Vamos lá galera, atenção plateia, silêncio, 3, 2, 1, aplausos, Duda pode entrar, calma, vamos lá, se posiciona Duda, 3, 2, 1, gravando. Fala galera, tudo bem aí pessoal? Estamos aqui para mais um episódio do Pobre Show, o programa da família brasileira. E hoje o programa está demais, mas antes da gente falar quem a gente vai conversar aqui, lembra de ativar o sininho, se inscrever aqui no canal, se inscrever lá nas nossas redes sociais também, seguir o TikTok, Instagram, Facebook, porque é lá que muita coisa acontece. Tudo beleza aí pobrezito? Fala Duda, tudo beleza e você? E aí, tudo certo? O que a gente vai ter de bom hoje aqui, hein? Ah, hoje além do nosso super convidado, nós teremos o Rural da Humildade, a Hora da Xepa, vamos ver se sobra alguma coisa para mim, Duda, você nunca me dá nada, meu, nem o farelo. Fala galera, chuta o preço, dica de graça, que o nosso karaokê, o famoso quem canta seus boletos espanta, Duda. Vai ter karaokê hoje então? Cara, eu fiquei sabendo que vai ter dois galãs hoje aqui, cara, mestre da música sertaneja e eles vão cantar uma música, gente, que, olha, eu garanto, vai fazer vocês chorar, gente, vai, vai, é bonita, ficou bonita demais a música, eu já, aguarde, tá? Lembra que o karaokê é a cereja do bolo e fica sempre o final do episódio, tá? Então, vamos lá galera, hoje eu quero chamar aqui um convidado especialíssimo, que é um cara que ele tem experiência pra caramba, já trabalhou muito na área de investimento, nessa área financeira, é fundador da Eu Me Banco, que é uma escola lá para você tirar certificação e começar a trabalhar nesse mundo, né, das finanças, de investimento, em banco, corretora. Galera, eu vou sugar o cara aqui, a gente vai saber tudo sobre esse negócio, que pode ser que você mude sua profissão depois desse episódio, hein, já vou logo avisando. Fala, Fabão, tudo beleza, mano? Bom demais, bom demais, uma honra aqui. Caralho, que privilégio eu tenho você, meu, que da hora. Prazer, tudo meu, agora pessoalmente, pra gente sempre se fala. Nossa, a gente só fala só por mensagem, direto, essas frescura aí, né? Trouxe teu presentinho aqui pra galera. Opa, é mesmo? Já, já, a gente já vai falar sobre isso. Eu tenho aqui, ó, só aqui, ó. Aí fica ali, já deixa aí falar. Galera, pra quem não sabe, a Eu Me Banco, o Fábio é fundador da Eu Me Banco, né? É uma escola, como eu falei, pra quem quer aprender sobre investimento, trabalhar nessa área, vocês já tem, acho que, mais de 100 mentores, é isso mesmo? Mais de 100 mentores, já. E quantos alunos já passaram por lá, meu? 180 mil alunos, Nuda. 180 mil? Caramba, é gente pra caramba, é da hora. Da hora demais, vc, ó, primeiro não repara a bagunça aí, viu, aqui é coisa simples. E eu, inclusive, tenho uns docinhos aqui, ó, só coisa de qualidade, tá? Ô, louco. Ó, não é pra ficar com nojo não, viu, é doce de pobre, você quer. Pode pegar a vontade aí, viu? Mano, a gente vai conhecer tudo sobre a história do Fábio e vamos aprender muito com ele. Mas antes, a gente tem uma tradição aqui. Primeiro, é o nosso mural da humildade. Dá pra rolar o mural aí, ô, pobrezito? Agora! Maravilha! Vc mandou foto aí pra gente, Fabão? Mandei duas histórias, tem duas histórias aí. Maravilha! Vamo ver, qual que é a primeira aí? Olha, gente, DJ Fábio, é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Que da hora, e o cara, aquele bagulho de tirar confete na máquina ali? É pra tirar camiseta. Ah, é? Atirar camiseta. É mesmo? É mesmo, pô. Como assim, tirar camiseta? Atirar, atirar camiseta, como brinde. Você bota a camiseta ali dentro? Na bazuca e pra jogar lá atrás. Caramba! E aí foi o momento. Mas você foi DJ, então? Eu trabalhava no banco, em agência, e à noite eu era DJ. É mesmo? Mas DJ de sexta, sábado. Ah, onde que era isso aí? Então eu tocava, complementar renda, Floripa. Nossa, que vida dura! Ô, mas você morava em Floripa? Eu morava em São Paulo, e aí teve uma oportunidade no banco pra ser trader do Bradesco. Tá. E aí eu vim como trader do Bradesco, e aí à noite eu tocava como DJ. Caramba, que da hora, mano! E aí eu tocava os dois. Top, top! Era a loucura dos anos e do dia e à noite. O cara ali não é teu irmão nem nada, né? Não, não. Tá, tá. Tava lá do evento mesmo. Você é filho único ou você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais velho. Mais velho? Mais velho, dois anos mais velho. É da área de investimento ou nada a ver? É da área jurídica, faz concurso. Ah, da hora, da hora. É serviço federal. Boa! É um perrengue da vida. Vai sem pressa, viu, pobrecito? Vai no seu tempo aí, tá? A gente tem todo tempo. Caramba, cadê? Cadê você aí, mano? Isso, o de toca ali, olha isso. O mais alto ali? É, tá. Tudo São Paulino. Aí, 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 zoa. Aí, zoa. Onde que era isso aí, Fabão? Isso aí era 15 anos, final da Libertadores, a gente dormiu na fila pra comprar ingresso. É mesmo? Final da Libertadores. Aí, construindo, a gente perdeu ainda. Essa, essa a gente perdeu. E aí, é tudo camarada ou tem parente? Tudo camarada. É normal perder, né? É normal. É, já tá acostumado com essa vida, né? Essa época, essa época era boa. Era boa. 2005, 2006, pô. Essa época ganhava tudo. Agora tá diferente. Agora ferrou tudo. Nossa. Minha mãe? É, mano. Que da hora. Minha mãe tava no perrengue com a gente. E ela é São Paulino, curte? Ou foi só pra acompanhar? Ah, só pra acompanhar, né? Só pra acompanhar, né? Tudo menor de idade, então, só pra acompanhar. A gente dormiu na fila. Perrengue da vida. Caramba. Oi, era final da Libertadores, é isso? Final da Libertadores. Jogão, então, irmão. Você lembra se ganhou? São Paulo e Inter. São Paulo e Inter? Perdemos. Oi, a gente... Eu não queria deixar. Eu te ajude o ano atrás. Vai cortar isso? Fica chato, né? Dar uma mensagem. Não, vai deixar. Porque perdeu, né? Perdeu. Mas um ano atrás eu fui e a gente ganhou. Então é pé frio e pé quente. Essa parte a gente corta. É, não vai cortar não. Deixa falar que perdeu na final. Da hora, mano. A parte que ganhou, a gente corta. Pô, muito bom, hein? E outra coisa que a gente faz aqui no canal, né? Que a gente sempre pede para os convidados é saber o que vocês podem dar, o que vocês podem oferecer aí de brinde, de prêmio para a galera que assiste o nosso canal. Você vai ter alguma coisa legal aí para liberar, mano? Claro, trouxe duas coisas para você que quer trabalhar no mercado financeiro. Então o nosso trabalho é... Você que sabe falar de investimentos, por que não isso virar um trabalho? E aí para isso você precisa de uma habilitação, precisa de um curso, parte comercial, técnica. Então a gente vai dar aquele primeiro passo para eles. Boa! O primeiro passo é a habilitação. Que é o que? A certificação, o curso. Isso. Então a certificação que ele vai estudar com a gente e depois ele só paga a prova do jeito que você fez, Duda. A gente vai dar o presente do jeito que você fez. CPA 10? É mesmo? Vamos dar a CPA 10 para todo mundo que assistiu aqui. Para todo mundo? Para todo mundo. Você está sério mesmo? Sério mesmo. Caramba, mano. Aí o bagulho... Aí, gente, vocês têm que agradecer esse programa aqui, hein? Pelo amor de Deus, galera. Ô, mas como que é? Vai ficar livre por quê? Uns 24, 48 horas? Como que dá para fazer isso aí? É uma semaninha. Uma semana? Uma semana. Para a gente falar, assiste lá. Caramba, mano. Assiste lá. Vamos colocar uma senha no final? Como assim uma senha no final? Uma senha que a gente vai passar uma senha para eles resgatarem no final do episódio. Ah, boa. Tem que assistir até o final para ganhar a senha para poder assistir. Olha. Boa, boa. Então vai ter um... Ah, aí foi ligeiro. Caramba, galera. Ô, Duda. Já tem a senha. Você já sabe a senha? Pobrecito é o máximo. Não, não vai inventar a senha mentirosa, não. Ô, mano. Caramba, galera. Eu estou falando sério. O bagulho é louco. Esse prêmio é meu, mano. Caramba. O CPA10 é um curso que eu fiz. Ele te certifica, né? A gente vai falar sobre isso, né? A trabalhar nesse mercado. Só que o que eu quero falar também. Mesmo que você não queira trabalhar nesse mercado, eu aprendi pra caramba com esse curso, galera. E ele é um curso que é pago. E ele está liberando para todo mundo que assiste por uma semana. Caramba, da hora. Eu vou chorar, gente. Até você. Até domingo, então. O programa está em dar o ar na segunda. Até domingo, 11h59 da noite. Pode ser? Pode ser. Fechado. Aí, como que é? A gente vai deixar um link e a pessoa que tiver esse cupom, esse código vai conseguir... Isso. A gente vai deixar uma senha aqui que a gente vai passar e ele se resgata lá. Caramba, mano. Da hora. Da hora, da hora, da hora. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Então, de nada, né, pessoal? De nada pra mim e pro Fábio aqui e pro pobrezito ali, né? Que a gente está ajudando a mudar a vida de muita gente. Top demais. E o segundo presente. Fala aí, fala aí. Inclusive, pra você. Tem um pra você. Oh, maravilha. O pobrezito nunca tem nada. Nenhum docinho nunca tem nada. Você não sabe ler, pobrezito. Oxi. Uia, mano. Que da hora. Manual do Investidor Leigo. Sou eu, gente. Sou eu. Aqui, ó. Trouxe cinco pra sortear e tem mais um. Boa. O pobrezito vai levar, então. Oi, pobrezito. Tá vendo? Porque eu não pago essa área pra você, pobrezito. Você tem benefício aqui no programa. Você não tem audiobook, não? Eu não sei nem. Vai fazer o Eja aí pra aprender. É o meu livro. É o meu livro. Vamos sortear cinco. Caramba, que louco, mano. Pessoal, então tá aqui, ó. Vou pegar naquela câmera ali. Manual do Investidor Leigo. A gente mostra tudo. Da hora. Da hora demais. Renda fixa, renda variável, como investir. Depois vou fazer umas perguntas sobre isso aqui, então. Especialista, assessor. E é teu mesmo o livro, hein, galera? O livro é dele, tá? O Fábio que escreveu o livro Andrades, no plural. Tem um Andrades. Esse nome é o quê? Espanhol? Espanhol. É espanhol? Tanto Andrades quanto Lousada? Lousada é português. Ah, da hora, da hora. Pais, português, pais, pau da mãe. Obrigado, viu? Obrigado pelo presente e pela sorteia aí pra galera. No decorrer do programa aqui, a gente vai falar como que vai rolar esse negócio, né? Pessoal, eu quero fazer uma inversão hoje aqui. Normalmente, a gente deixa a hora da xepa mais pro final do programa. Mas eu tô sabendo que ela já chegou e eu não vou querer comer coisa gelada depois, né? Então, já dá pra rolar a hora da xepa, pobrecito? Agora! Boa! Eita, maravilha! O que a gente vai ter hoje aí, hein? Hoje é um cachorrinho quente. Ixi, aí é vida, hein? Aí é dogão, dogão. Nossa! Pô, que é quatro? Aí é dois pra cada. Aqui não tem miséria, não, viu? Ô, louco, é? Aqui não tem miséria. Ó, refrezinho. Duda, tem eu, Duda! Tem, eu sei que tem você. O que não tem é cachorro quente pra você, né? Ah, nunca sobra nada. Ô, Fábio, se sobrar alguma coisa, você me dá aí. É isso aí. Mano, você prefere com pimenta ou sem pimenta? Tanto faz. Tanto faz? Faz. Então, vamos ver esse aqui, que esse aqui não tá anotado, então vai na sorte. Vambora, na sorte. Mano, você bebe refri ou você prefere água? Bebo, bebo refri. Você tá nesse negócio fitness aí agora, que eu tô sabendo. Ah, eu tenho, mas aqui é o data especial. Ah, hoje é o dia do lixo, como é que fala, né? É o dia do lixo. Ô, Duda, cadê o patrocinador, Duda? Pois é, cadê, cadê? Vocês sabem, né, que a gente tá tirando tudo do nosso bolso aqui, né? Galera, vamos conhecer um pouco sobre a história do Fabão agora. Obrigado. E o legal da Hora da Xepa é que você constrange o convidado, porque ele vai ter que falar enquanto come, né? Aí fica aquele negócio de falar com a boca cheia, é mais divertido ainda. Bom demais. Mano, conta um pouco da sua história aí, mano. O que você já fez da vida? Onde você nasceu? O que você já trabalhou? Eu nasci no Paraná. Ah, no Paraná? Nasci em Humoarama. Mas com um mês eu vim pra São Paulo. Meu pai trabalhava em banco, ficava transferindo de lado pro outro, aí eu vim pra São Paulo. Tá. Então cresci aqui e estudava na... Foi criado em banco. Desculpa, com qual idade você veio pra São Paulo? Um mês. Um mês de idade? Ah, então bem novinho. Bem novinho, eu só nasci lá. Tá, tá. E aí eu vim pra São Paulo, entrei pra estudar na Fundação Bradesco. Ah, boa. E eu ficava na Cidade de Deus, onde fica a sede do Bradesco. Do lado de casa. Do lado de casa, sério? Eu moro em Osasco. Aí, ó. Porra. Então eu estudava lá, estudei minha vida inteira lá. Fiquei criado pra banco. E aí eu na Cidade de Deus passeava lá, os caras de terno e gravava, não sei o que eles fazem, eu quero fazer isso. Sempre já curtiu a ideia. Já curtia a ideia. Tanto que é que com 18 anos eu já fui pro banco. Já fui, já entrei como escriturário do banco. Tem um incentivo assim, tipo assim, de quem estuda lá na Fundação Bradesco, já meio que já ir pras empresas? Já, já. Você tem uma preferência ali, né? Porque você já sabe a cultura da instituição, você já sabe do banco, como que funciona. Eles sabem do seu histórico, né? Pô, você tem um histórico escolar bom, tem um histórico escolar ruim. Então eu já te cagueta antes lá. E aí é bom demais. E aí com 18 anos eu entrei no banco. Você já curtia matemática, essas paradas aí, desde a época da escola? Curtia, curtia, curtia. E aí com 18 anos eu entrei no banco, em agência, eu entrei como escriturário. Então Bradesco era primeiro cargo, é banco de carreira. Primeiro cargo lá, você tem que ir galgando a sua vida lá. E aí eu entrei como escriturário que, cara, eu posso ajudar. Coletinho. Coletinho vermelho lá. Eu já trampei disso também, só que na caixa econômica, estagiário. Aí, ó. Bom demais. É o cartão que em pé, é o... Quanto que eles falam, ah, roubou, roubou. O banco tá me roubando, nossa. Chugou meu dinheiro, nossa, isso aí é direto. E o que tinha de gente idosa, que confiava assim, né, mano? É um perigo isso aí, né, mano? Se tem algum funcionário mal intencionado, né? Eu me lembro que os idosos chegavam e falavam, me ajuda aqui, por favor. A minha senha é 24, 22, saca aí 5 mil reais pra mim, mano. Caramba, né? Então tem que ser muito confiável o pessoal que trabalha nessa parte aí do posso ajudar lá na frente da agência, né? Eles entregam tudo. Ah, aqui o cartão, a senha. E aí tem... Tentou é que o banco já coloca ali, ó. Procura as pessoas com colete, né? Porque senão... É. Sai perguntando pra todo mundo, ó, você trabalha no banco? Me ajuda? Uhum. E aí era saque na hora e já tem reembolso. É, é. Tem que reembolsar. Então comecei como escriturário. Eu fui galgando, eu sempre tive a ambição de crescer no banco. Eu olhava e falava, eu quero ser diretor do banco aqui. Trabalhar bastante. Então, eu fazia faculdade na época, mas minha faculdade era o banco. Então, eu ia pra faculdade, eu levava os produtos do banco. Não sei se a faculdade era o banco. Eu ia pra faculdade, mas o que eu estudava era os negócios do banco. Ah, é? Então, tava rolando a aula, eu tava estudando produtos do banco. Então... Eu falei, tá, pra eu crescer aqui eu tenho que entender vendas, tenho que entender produtos de banco. Não é esse negócio que tá passando aqui na faculdade. Não, não, não... Destoava muito. Porque às vezes é só linguiça, né? Fica enchendo linguiça, né? Isso. Pra dar quatro anos, né? Aí eu fiz contabilidade um ano, aí eu mudei pra economia. Porque não tava legal, mas meu foco era banco. Até que eu cresci rápido no banco. Cresci. Nem passei pelo caixa. Então, porque eles viram essa pichidão pra negócio. Foi nessa época que você virou DJ também. Começou a fazer bico de DJ. Logo depois. Ah, é? Tá. Eu tava em São Paulo ainda. Uhum. Aí pra São Paulo, assumi um cargo de formador PJ. Nossa, aprendi muito. Hum, peraí. Mas então você fez economia e concluiu a economia. Não? Eu terminei economia só depois. Tá. É uma longa história. Parou no meio ali, trancou? Eu parei, na verdade eu fui transferido. Então, ó, com 20 anos eu virei PJ. Do banco, então eu visitava as empresas pra abrir conta pro Bradesco pra montar a minha carteira de pessoa jurídica. Tá. Então, com 20 anos, uma baita responsa lá e tal. Muito legal, aprendi muito. Tem que ser cara de pausa, aprendi muito. Umidade comercial, pessoas abrindo a porta pra você, empresário abrindo a porta, tem que conversar com ele, é muito bom. Tá. E aí depois eu fui transferido pra uma outra agência aqui de São Paulo, com PJ também. Tá. E aí, do da Piração. Eu não sabia que tem funcionário PJ em banco, assim? Não, eu atendia, eu era gerente de pessoa jurídica. Eu era CLT, mas atendia empresas. Ah, tá, tá. A gente fala que é gerente de pessoa jurídica. Ah, entendi. Você atendia PJ, não que você era PJ, você continuava como CLT normal. Ah, tá, tá. Isso, eu atendia contas de empresa. Tá. Então, daí eu fui transferido pra uma outra agência, aí que vem a loucura. Que é meta, 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 pesado, varejo, você pira. E aí, uma vez, eu fazendo o antibanco aqui, é muito louco isso. E aí, é porque eu não tinha essa inteligência emocional. Pô, novinho e tal, piração, quero ser diretor e tal, trabalhando pra caramba. Deixando meio que a faculdade de lado, pra focar em banco, banco, banco. Comecei a ver coisa preta. Tipo, eu ia visitar e aí, com vontade de desmaiar. Aí, eu fui no médico. Estressante pra caramba. Estressante pra caramba. De manhã, como que funciona? De manhã, você chega lá num comitê e no comitê o bicho pega. No comitê, é quando você vai fazer de consórcio, quando você vai fazer de capitalização pra todo mundo. Eles já se comprometem, eles falam, caramba. Era muito pior lá, estou falando aí de 2009. Hoje mudou muito. Mas 2009 era isso. Não tinha os influenciadores, era isso, era você ou você. E aí, eu fui no médico, o médico me receitou tarde a preta. É mesmo, mano? Caramba. Aí, eu falei, não, não é isso que eu quero, porque eu estou me dedicando aqui e tal. Aí, eu fui olhar pro banco, qual área que pode ser diferente. Aí, veio o investimento. Aí, eu comecei a estudar pra certificação. Aí, eu tirei uma certificação que é o PQO, que é pra qualificação operacional. Tá. E aí, eu falei, eu me preparei pra ir pra área de investimentos, tirei a certificação e estudei. E aí, eu falei, banco, eu estou preparado pra ir pra área de investimentos. E aí, eu comecei a me candidatar pra um monte de vaga, ligar. Tem vaga aí? Tem vaga aqui? Tipo, eu comecei a cavar algum lugar do banco pra poder ir pra área de investimentos. Tá. E aí, eu liguei pra corretora, na época, a corretora de valores do Bradesco. Pessoal, você tem a certificação, já está pronto, não tem ninguém com esse perfil. A gente não tem vaga em São Paulo. A gente tem três lugares pra ir. Salvador, Fortaleza ou Florianópolis. Nossa, né? Que vida dura pra um jovem, né? Um jovem era... Uma das três. Solteiro, na época. Nossa, aí... Foi uma beleza. As escolhas legais, hein? E aí, ele falou o seguinte, ó. Você já era do sul mesmo, né? Eu era do sul, minha família é toda gaúcha. Falei, ah, sul, né? Vou pra Floripa. E eles falaram, então, Floripa já tem uma pessoa lá. Salvador tá sem ninguém. Então, você vai cobrir Salvador e depois vem pra Floripa. Eu fiquei três meses morando em Salvador. Caramba. Era o banco, um hotel e um shopping. Era essa a minha vida. Vida dura. Três meses em Salvador com essa vida. O banco bancando tudo. Caramba. Nessa época, o banco, ele pagava cem reais de janta por dia. Nossa, mano. É o preço desse dogão. Era o tiberk todo dia, né? É praticamente o preço do dogão, né? Era o tiberk todo dia. Quando eu andei já em 2012, 2011, 2011. O tiberk todo dia. Caramba, mano. Lucura. E isso você tinha o quê? Uns 20 e poucos? 22 pra 23. Tá. Nossa. Tá. E aí, nessa época, você continuava com o cargo, tipo assim, de gerente de PJ pra tentar juntar mais clientes pro banco? Aí eu fui pra lá, quando eu fui pra Floripa, eu já fico como trader. Ah, é? Trader do banco. Tá. Então, eu ficava comprando e vendendo ações pra clientes. Tá. É, daí era do varejo e eu atendia a private já naquela época. Eu já peguei o private. Então, a gente girava muito. Só pra eu entender. Varejo é o povão. Private é quem ganha mais de um milhão, é isso? Mais de um milhão em investimentos. Alguns bancos é 5 milhões, 10 milhões. Então, o varejo, você quebra em dois, praticamente. Você vai até o média renda e depois você parte pro alta renda. Alta renda é o prime, o select, o personalité, estilo... 20 pau por mês? 10 pau. 10 pau? 10 pau ou 100 mil de investimentos. E aí, é claro, os bancos, quando é inflação, os bancos vão ajustando, vão passando pra quinta, vão vendo que é 15 mil. Tá. E aí, o Santander fez um negócio diferente, o Santander, a alta renda dele é diferente. O que o Santander fez? Ele falou, o que ele pensou? Olha a sacada deles. Fala, meu cliente, o que quiser pagar, ele vai ter acesso ao select. Ele vai ter atendimento de alta renda. Qual que foi a ideia dele? Alguém pede seu salário quando você vai pra uma classe executiva do avião? Quando você quer ir pro cinema mais top? Não, você paga e pronto, né? Por que banco não pode ser assim, se eu quero ter um atendimento mais top e não por renda? Aí ele falou, quem quiser pagar vai ter um atendimento melhor. Foi aí que começou essa possibilidade? E aí, eles começaram com o select dessa forma. Então, você paga ali um valor, acho que é de 100 a 200 reais, mas você tem, mesmo você não tendo a renda. Entendi. Mas pra quem preza um atendimento melhor, mais próximo... Mais pessoal, né? É. Então, eles tiveram essa sacada. Então, eles não têm esse negócio de renda. Você tem cinco mil... Você falou do que foi o Santander. Santander. O Santander é do Bradesco? Não. Ele é rival. Ah, é rival, né? É rival, Santander, Bradesco e tal, é tudo rival. Do Bradesco ao Prime. Tá. Então, tem a briga desses bancos aí. Tá. Então, ele fez um negócio legal de alta renda e aí eu entrei como trader. Então, eu ficava atendendo os clientes e comprando e vindo ativo. Bolsa. E na época, a bolsa era só ações e tesouro direto, só. Fundo, imobiliário, né? Não tinha nada, nada. Era zero, assim, era trade. As corretoras, na época, tinha um monstro, são poucas. Porque era tradeando o cliente, comprando e vendendo ações. Uma loucura também. Come um pouco aí pra eu falar, senão você não vai conseguir comer, né? Pessoal, só lembrando. Deixa eu me limpar primeiro, cadê? Ter barba é fogo, né? Você tem que ver eu comendo sopa. Nossa, gente. Eu não saio pra comer sopa em restaurante nenhum. Não me chame. Galera, trade, só pra lembrar. Trader, né? É a pessoa que investe a grana lá. Só que ela fica comprando e vendendo rápido. No mesmo dia. Às vezes, em algumas horas, ela compra e vende. Diferente da pessoa que não é trader, né? Que a gente chama de holder, né? Me corrija aí se eu estiver falando da asneira, tá? Que é a pessoa que investe no longo prazo. Tá? Então, por exemplo, se você faz algum investimento pensando em tirar ele daqui a cinco anos, você é o que chamam de holder. Que é a pessoa que espera. Espera e deixa rolar. Aí, o que o Fábio estava fazendo lá no banco é ser trader dos clientes que tinham muita grana. A tua função era tentar fazer com que eles tivessem o máximo de lucro possível, então. Isso. E aí, mas os que tinham mais lucro são os clientes de longo prazo. O cara que vai comprando ação, dividendos, tal. O cara que quer a ação da hora. Ah, essa ação que eu vou ganhar dinheiro. Foi a época... Eu fui trader de 2012 a 2014. É a época de quem? OGX. Cliente vendendo apartamento pra comprar OGX. Olha que loucura isso. O que é isso, OGX? Do Aiki Batista. Ah, nossa. É a época que o... Treta, hein? Que saiu na Decona. Você investiu pra todo mundo na OGX, né? Pior que não, pior que eu... Assim, o banco já tinha relatórios falando, não, não vale a pena investir na OGX. Só que ele estava com o governo, com várias fotos, chegou a ser o sexto cara mais rico do mundo. Então, tipo, estava no hype. Cara, é, está garantido, né? Estava no hype. Inclusive, até recomendo assistir o filme dele na Netflix. Qual? Está com a história do Aiki mesmo. Ah, é? Esse eu não vi nada lá. Tem o... Inclusive o Torinho está lá. O Fabio Esperta lá, tá? Ah, que da hora. É legal. Recomendo a história dele, da ascensão até essa quebra. Então, eu via esses clientes aí. O cliente que quer atalho, nem se quebrava. O cliente que quer girar rápido. É o que eu sempre falo no canal. Quanto maior o seu desespero para ganhar dinheiro rápido, maior a chance de dar ruim, né? E até é compreensível, né? Porque a gente muitas vezes trabalha pra caramba para ter um salário tão pouco. Quando você vê alguma oportunidade, você já cresce os olhos e se desarma, né? Aí, então, o ideal ali que você tentava fazer mais ali era no longo prazo para a galera. O principal é o longo prazo. Tá. E aí que até eu acabei não me dando tão bem com essa profissão por causa disso. Porque você tem que ganhar muito na compra e venda. E aí que eu falei, puta, tem algo que eu posso ver completo o cliente? Que eu posso atender não só ações, mas posso ver renda fixa, posso ver planejamento sucessório, planejamento fiscal, cuidar de tudo do cliente ali. E aí tinha, tinha uma área de um gerente de investimentos. Do próprio banco mesmo. Então, eu fiquei dois anos como trader e aí eu estudei, tirei uma certificação na época do CFP e é uma certificação de planejamento financeiro mesmo. E aí o banco falou, não, tem oportunidade para gerente de investimentos. E aí, pra onde? Campinas. Não, 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 aí voltou. Aí eu fui pra Campinas. Início da faculdade foi indo porque, você acredita que na minha época lá, 2013, eu fazia economia. Então, eu tava no terceiro ano de São Paulo pra Floripa. Cheguei em Floripa, não tinha economia. Tinha só na federal. Caramba. E aí você vai nessa, puta, vou ou não vou, troco de curso. Você ia falar, vou fazer contabilidade, voltar. Só que aí ia perder, dois anos ia perder. Eu falei, deixei. Aí voltei pra Campinas e aí sim eu voltei com economia. Mas olha que louco isso. E fez e concluiu. Tanto é que eu me formei muito mais, com 27 já, bem mais velho. Tá, tá, tá. Mas aí, ao longo desse tempo, você foi fazendo as certificações, né? Tipo, por exigência talvez do banco, até por causa da sua profissão, né? E é verdade que você é um dos caras que mais tem certificação ou que mais tem no Brasil? Como é que funciona esse negócio aí? Porque assim, como eu tinha esse lado da... Eu focava muito no que, puta, o que eu vou crescer no banco, né? E não era a faculdade que ia crescer no banco, eram as certificações, né? Eu falei, vou tirar todas. Então eu fui o profissional com mais certificações do Brasil. É, mano? Quando eu atuava. Caramba. Mas tem tanta certificação assim, a ponto de dar pra ser o que tem mais? Foram 10. Caramba, mano. Foram 10 certificações. E ninguém tinha. Ninguém tinha. Então era um diferencial meu que eu carreguei pra área de investimentos. Depois eu cresci. Então eu fiquei no Bradesco, em Campinas. Em Campinas eu fiz a migração para de investimentos em Santander. Fiquei dois anos. E aí saindo de Santander eu vim pro Citibank, aí já é São Paulo. Aí eu voltei para de investimentos também. Aí o Itaú comprou o City, aí eu virei especialista do Itaú. E aí eu saí. E aí você resolveu ir pra área de criar a tua escola? Isso, eu fiquei sete anos só com investimentos. No banco? No banco. No banco. Aí chegou uma hora que você ficou de saco cheio e falou, Mano, eu vou começar a ensinar a galera, vou montar uma escola, uma turma. Como é que foi isso? Porque hoje vocês são enormes. Você falou que quase 200 mil alunos já passaram por lá. E às vezes eu acompanho lá no Instagram de vocês, eu vejo. Vocês gostam de ir lá no dia da prova, ver a galera comemorando. Passei, passei. Você sabe que eu fiz o CPA10? A gente já vai explicar sobre esses cursos, galera. Essas certificações. Eu fiz lá com o pessoal da EMI Banco, né? Quem me apresentou você foi o Rodolfo, do canal Vamos Pra Bolsa. A gente tava conversando um dia lá, daí acho que ele viu que era mais burro que uma porta, né? Ele falou, por que você não faz um curso, hein, Duda? Vamos estudar, Duda? Daí ele falou, mano, eu não sei nem que curso fazer, como é que funciona isso aí? Porque assim, estudar economia, jamais, eu não teria saco nenhum pra estudar economia, sabe? Olha, um cara tem um canal com um milhão de isques e fala uma coisa dessa em rede nacional. Não mesmo, galera, eu não gosto desse bagulho de economia. Talvez um dia eu comece a gostar. Mas hoje eu não teria saco nenhum pra ficar estudando sobre isso. Aí o Rodolfo, que é meu amigo, moro lá em Osasso também, ele falou, cara, tem um amigo meu, o Fábio Lousada, ele tem uma empresa, né, uma escola, só de curso e tal. Fala com ele lá, meu, cara, libera aí, te dá umas dicas. Aí o Fábio Lousada me falou sobre os cursos lá e eu resolvi fazer. Aí eu quero que você explique pra gente, por favor, esses cursos, mas aí foi isso. Então, você decidiu criar uma escola do nada. Tinha uma dor muito grande. Se você quiser mais, tem aqui, tá? Até tem, profissional. Porque todos os influenciadores, eles treinam quem? Com quem que vocês conversam? Com o investidor final. E o cara que atende esse investidor? Tem que melhorar, muito. Tá. Eu vou treinar esses caras, que muitos desses eram meus colegas que não estavam evoluindo, porque eles não estavam treinando, estudando. Então, eu falei, pô, tem espaço pra treinar muito. E na época, havia a XP muito forte com os assessores de investimentos. Então, os bancos não estavam preparados com assessores. Falei, eles vão crescer a área de investimentos. Eles vão ter que crescer. E não tinha área de investimentos pra chegar. E eram pequenas a área de investimentos dos bancos. Eles vão crescer, eles vão expandir. E aí, lá em 2019, eu vi essa oportunidade. Vou sair e vou formar esse cara. Eu vou formar ele completo. Certificação, treinamento comercial, conhecimento técnico, network. Fazer o cara entrar e performar. E aí, a gente foi começando a fazer. E aí, os bancos realmente contrataram muito. O Itaú, ele criou uma área chamada o Ion, que é a área de investimentos do Itaú. Eles contrataram mais de 2 mil profissionais lá. Caramba. Santander, agora com o Santander AAA, contratou mais de mil. Vai chegar a 2 mil. Então, assim, quando o banco entra, ele entra pra contratar muito. Tá, peraí, deixa eu só fazer um parênteses aqui, galera. Essa profissão, que é analista, assessor, sei lá. Assessor, tem vários nomes. Inclusive, no livro eu falo sobre isso. Analista, assessor, especialista. A gente vai falar. É uma profissão, galera, que ela é muito louca. Tá em alta pra caramba. E um bagulho que eu acho louco é que a pessoa não precisa ter faculdade pra fazer ela, né? É o que você falou, né? Você tinha faculdade lá quando você trabalhava no banco. Mas o que mais pegava era as certificações que você tinha, né? E é isso que é o importante. Então, aí, essa que eles liberaram aí, né? Da Iome Banco, é uma dessas certificações. Aí, faz favor, Fábio, faz favor. Explica pra gente como é que funcionam essas certificações. Por onde começar, quais são mais top, alguma coisa assim. Show de bola, né? A questão da faculdade, acho legal a gente trazer. Tem um agente autônomo de investimentos que ele vira um assessor. Ele pode virar um assessor de investimentos vinculado a uma corretora sem ter a faculdade. Aí, não precisa. Se ele quiser para o banco, ele vai ter que estar fazendo faculdade. Ah, é? Banco exige? Exige. Mas até banco digital, tipo Nubank, C6? Sim, sim. Mas olha que doido isso. Qual que é a faculdade? Estou fazendo nutrição. Educação física? Pode. Ah, é? Porque não tem faculdade pra bancário, né? É, é. O cara, o advogado tem lá direito, o bancário não tem. E não precisa estar formado, tem que estar fazendo pelo menos. Fazendo, pagando boleto lá, indo, já tá pronto. Agora, quando é pra corretora, não precisa? Quando é um agente autônomo de investimentos, que é pra uma corretora, não precisa. Ah, boa, tá. E aí, quais são os cursos? Como é que funciona? Aqui, pelo que eu sei, tem a Anbima, que é uma instituição. Tem a outra que é a Ancor também, né? Isso. Tipo, começando por aqui, por cima, são essas duas principais? Isso, essas daí são as regulatórias. Então, eu quero trabalhar como agente autônomo de investimentos. Você é obrigado a tirar essa habilitação. Tá. Que é a Ancor. A Ancor. A Ancor. Eu quero trabalhar vinculado a um escritório de investimentos. Tá. Então, você trabalha, você tira a Ancor, e aí você negocia com o escritório, porque você é um PJ. Hoje, com o PJ, eles vão te pagar... Ah, não, é CLT, essa é a profissão. Isso. Mas hoje, os escritórios estão muito robustos. Então, ele vai te pagar um fixo ali de R$1.500, R$2.000, e você cresce a sua carteira. Só que é escalável com o MPJ. Você ganha mais sobre o cliente. Que aí entra até a questão de conflito de interesse, mas você ganha mais. Tá. E aí tem os outros, que é entre a Ambima, que é CPA10. CPA10 é para quem? É para quem quer entrar na agência. Então... CPA10, ele não me dá direito... Qual que é o nome da função que você falou? Assessor de investimentos. Ah, o CPA10, que é o básico, que é o iniciante, ele não te deixa ainda ser assessor de investimento ou já deixa? Não deixa. Tá. Não deixa. Mas eu posso começar a trabalhar como que, se eu tiver o CPA10? Você tem a profissão de consultor de investimentos. Consultor de investimento? Qual que é a diferença? Fica bagunçado, parece, né? É que é muita função, né? É muita função. A diferença é, você tira uma certificação como a CPA10, você entra na CVM e fala, eu quero ser um consultor de investimentos. O consultor não está ligado a ninguém. O consultor não tem viés. Então, por exemplo, você é um assessor de investimentos, que a gente falou, você está ligado a um escritório da XP. Você vai oferecer produto de quem? Da XP. Ela. Esse é o assessor. O consultor, ele vai atender o Edu, e Edu, ó, melhor você aplicar 10% na XP, 20% no BTG, 30% no Bradesco. Mas isso não é melhor? O consultor não tem viés. Porque o outro não fica meio que com o rabo preso, ou uma empresa? Aí entra a mentalidade. Por quê? O assessor, quando ele oferece para o cliente, está embutido na taxa. Então, aplica aqui 100 mil no fundo tal. Você nem vê qual que é a taxa, o quanto que ele está ganhando em cima disso. Já um consultor, não tem de onde tirar. Ele vai falar, Duda, eu vou cuidar da sua carteira aqui, e você paga, sei lá, 0,5% por mês para administrar a sua carteira. Só que é o que? É um boleto. E aí dói. Às vezes você paga mais como assessor ali, para um assessor, mas você não está vendo. Agora, quando você vê que é o boleto, então o Brasil vai evoluir muito na questão de consultor de investimentos por conta disso. Porque o brasileiro não gosta de pagar boleto, né? E aí, então, o CPA10, que é o que eu fiz, e lembrando, galera, esse curso que eles estão liberando, eles são bons para quem quer trabalhar na área e para quem não quer. Eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar como consultor de investimentos nunca na minha vida, né? Mas, por quê? Porque eu já tenho outras prioridades e a minha pegada é outra. Mas talvez a sua seja essa. E dá para ganhar uma grana legal, a gente vai falar sobre isso. Mas mesmo que você não queira trabalhar com isso, o que eu aprendi naquele curso é punk, tem conteúdo para caramba lá, né? E aí, ali o CPA10, ele já vai ter conteúdos mais voltados para iniciantes. Tipo, falando sobre o que é Banco Central, o que é CVM, o que é renda fixa, tipo isso. Isso, a gente recomenda para todo mundo a certificação, porque ele dá a base teórica. Então, a gente quer operar no mercado, fazer trade, não sei o que, mas não conhece nem quem são os reguladores. Tá. Então, lá você conhece tudo. Já sai fazendo as leiras por aí sem saber nada. Lá você conhece tudo, o que a Ancor faz, o que a B3 faz, qual que é a função da Bolsa, qual que é a função da CVM, da CMN. Tá. Tá, então você vai aprender toda a parte teórica e regra de produtos, qual que tem imposto, qual que não tem. Isso é legal também. Então, é bem completinho ali para quem quer iniciar. E aí você já pode começar a entrar em algum banco ou corretora, só que não como assessor. Isso, você entra no banco, você trabalha lá, como eu trabalhei, escriturário, você já começa a pegar cliente. Tá. E aí o próximo passo é o CPA 20. Que é um grau acima. CPA 20 é para atuar com o cliente alta renda. O que a gente falou? Prime, personalité, select. Quem já ganha uma grana a mais. Acima de 10 mil de renda ou 100 mil em investimentos. E no curso CPA 20, que conteúdo tem a mais que não tem no CPA 10? Ele vai aprofundar alguns conteúdos a mais, como derivativos. Então, vai entrar lá swap, opções. Ele vai entrar mais na parte de planejamento financeiro também. Ele vai abordar mais a parte até de um pouco mais do fiscal, sucessório. Ele vai exigir mais. E as perguntas são um pouco mais complexas. Ah, entendi. E aí, depois do CPA 20, o que tem? Aí tem o CEA. CEA. Aí é para você trabalhar como assessor de investimentos do banco. Aí já pode mesmo ser assessor com esse daí. Isso, aí do banco. É CLT. Então, esse é o pau a pau com a Ancor? Isso. Ah, tá. Que a Ancor te deixa trabalhar como assessor. E a Anbima também tem curso, só que tem que ser pelo menos o CEA para você começar. Isso, para você ser o assessor do banco, o especialista de investimentos. E tem mais além desses? Aí no CEA entra HP. A calculadora? Calculadora. Aí tem que trava, mas é fácil, é tranquilo. É. O dia a dia. E sabe o que é legal também falar? Que é assim, né galera? Talvez está falando um monte de coisa e você pensa, nossa, eu não sei nada disso. Mas o curso é para isso. Não, não quero fazer isso aí não. Bagulho de debênture, bagulho de mercado futuro, os caramba. É para entender o que é isso. Eu também, galera, cheguei lá cru. Não sabia um monte de coisa que eles falaram lá. E é legal que o curso, ele é ensinado para iniciante mesmo. Inclusive o professor lá que eu fiz é bem da hora. É o Bruno. É o Bruno. É o Piacentini, acho, né? Corintiano, né? É, Corintiano. Da hora. Sabe aquelas aulas tipo de cursinho, galera? Que o professor é empolgado, que eles te dão dicas de memorização. Porque o que acontece? A gente faz o curso e se a gente quiser trabalhar, a gente tem que prestar a prova, né? Isso. Que é tipo aquela prova da OAB, né? Isso, isso. Você lembra quanto que custa para prestar essa prova, mais ou menos? Em torno de 400 reais, por aí, 300. Então, você vê, né? Que às vezes a pessoa chega e fala assim, Ah, eu vou tentar prestar essa prova e não vou comprar curso nenhum, não. Até eu pensei nisso, né? Vou prestar essa prova aí, seja o que Deus quiser. Só que aí, o que acontece? Você tem que pagar para fazer a prova. E aí, você bota ali 400 pau. E se você perder, valeu, Deus abençoe, viu? Obrigado. Vai lá para tocar lá e paga de novo, se você quiser tentar de novo, né? Então, além de valer a pena o estudo, vocês estão liberando o curso de graça para fazer isso daí, né? Isso, é para dar esse passo já. Você que quer trabalhar no mercado também, você que não quer trabalhar, mas quer entender toda a parte teórica, é muito importante. E aí, você falou que tem o CEA, aí tem uns outros bagulhos, não tem? Tipo, por exemplo, eu sei que eu não posso fazer recomendação de investimento nenhum no meu canal, porque eu não sou o tal do CNPI. É isso? O CNPI é um nível maior, é tipo uma faixa preta dos caras. CNPI é para o analista. O que o analista faz? Diferente do especialista. O analista, ele vai dar recomendação genérica para todo mundo. Então, eu falo, Duda, hora de comprar Petrobras. O analista pode fazer isso. O que ele não faz? Duda, é para você comprar Petrobras. Ele não entra no seu perfil. Quem vai fazer isso? O especialista, o assessor. Então, o assessor vai falar, Duda, o meu analista está recomendando Petrobras. E encaixa na sua carteira, porque o seu perfil é arrojado. Então, o cara que tem o Céu Ancora, ele fica meio que sendo orientado por um cara que tem o CNPI. Isso, ele vai pegar o relatório do CNPI, do analista, e ele vai ver se faz sentido ou não para o cliente dele. Ah, da hora isso aí. De acordo com o perfil dele. Eu gosto mais dessa parte, inclusive. É? De estar com o cliente. Sempre gostei disso. Ah, de estar com o cliente. De estar com o cliente, de montar de acordo com o perfil dele. É arrojado, vamos colocar mais ações. É conservador, vamos segurar aqui na renda fixa. É muito legal. E tem algum outro além desse? Tem um que é muito legal, que é o próximo depois do Céia, que é o CFP. CFP? CFP. O que é? Que é um certificado de planejador financeiro, que são seis módulos. E cada módulo, você trabalha tudo do cliente. Por quê? Você vai pegar um cliente com mais dinheiro, ele não está preocupado com a rentabilidade. Ele está preocupado em pagar menos impostos dentro da lei. Ele está preocupado com uma sucessão. Então, você aprende planejamento sucessório. Isso aí é de você deixar para os seus filhos? Isso. Deixar para os seus filhos, fazer um inventário bem legal. É que pobre não se preocupa com isso, porque a gente só deixa dívida normalmente. Mas imagina um cara que tem 5 bilhões, imagina um imposto disso aí. Mano, esse cara ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. E eles ganham dinheiro muito com a profissão deles. Tipo o Neymar. O Neymar ganha dinheiro com a profissão dele. Ele não está preocupado se vai pagar CDI ou mais. Ele está preocupado que ele vai pagar menos impostos. Ah, e o CFP manja disso. Você aprende a atender esse cliente mais private, que a gente fala. Tá. E aí, uma pessoa que está começando, por exemplo, você acha que vale mais a pena ela fazer o CPA 10 e já tentar entrar em algum lugar? Ou você acha que vale a pena ela já fazer logo o CEA, ou o Dancore, ou sei lá, algum mais top em vez de ir degrau por degrau. Porque você tem que pagar para a prova toda hora, né? Sim, sim, tem que pagar. Então a gente recomenda, a gente tem um consultor, para esse time de consultores, para ajudar nessa decisão, porque é o perfil de cada. Se você gosta muito de investimentos, que pode ser o pessoal aqui do seu canal, vai direto para o CEA. Pode ir. Você vai estudar mais, você vai quebrar a cabeça com o HP, mas aí você já consegue entrar direto, sim, na área de investimentos. Tá, tá. Se você quiser baixar um pouco, você vai para o CPA 20, mas o ideal é você buscar o CEA daí. Tipo, para quem quer aprender, já manda logo esse aí, que é o mais completão. Ah, porque ali você aprende a fazer cálculo de investimentos, renda fixa, comparar CDB e LCI, que é bem legal, vai. Da hora. Uns 25% HP 12C ali já. E aí, antes da gente ir para o próximo quadro aqui, você acha que essa profissão, ela tende a crescer no Brasil? Porque eu já ouvi falar uns negócios assim, eu não lembro agora o número e tal, mas eu ouvi falar que, por exemplo, tipo assim, nos Estados Unidos tem 200 mil pessoas trabalhando com isso, no Brasil tem 8, sabe? Então, dá a ideia de que ainda tem muito para crescer aqui, né? Você acha que tem mesmo? Acho que tem, Duda. É só perguntar para as pessoas se ele está satisfeito com o atendimento dele sobre investimentos. Você vê que ainda é muito baixo. Não está satisfeito. A maioria não está satisfeito. A maioria não tem o seu especialista de confiança, o seu profissional de confiança. E muitas vezes, o que o cara vai buscar conhecimento em investimentos? Porque ele não quer entrar no banco e ser enganado. Por isso que ele busca. Porque às vezes ele não queria estar estudando CDB, mas ele tem medo de não estudar aquilo e alguém entuxar ele. Então, a gente precisa tirar esse medo, formar um profissional melhor, assim como o médico. O médico é uma autoridade. Você tem que confiar no seu gerente ou no seu especialista de investimentos. Mas são poucos ainda que conseguem transmitir essa confiança. Então, você que transmite confiança, que é esse especialista, tem muito mercado pela frente. Inclusive, até com a chegada de AGPT, tranquilo. É mesmo? Porque é mais pessoas. É o pessoal que gosta desse contato. É mais pessoas. Ser humano, o negócio, né? É mais pessoas. A gente fala de assessor, é um assessor comercial de investimentos. Eu vou ouvir você. Como especialista de investimentos, quando eu atuava, eu sabia muita coisa do cara, da vida dele. É muito difícil. É como se fosse um advogado da família. Você vai ser o cara que vai cuidar do investimento do cara. E é legal porque ele fica na sua carteira. Então, a ideia é você acompanhar a vida dele como investidor num longo prazo, né? Para você criar ainda mais vínculo com a pessoa, saber o que ela mais quer e tal, né? É isso. Você vai construindo patrimônio. Depois você vai para o filho dele. Eu pegava os filhos ali, começando com 18 anos, 19 anos. Você começa a montar uma carteirinha para eles. Ah, boa. Você pega a família toda. Da hora, da hora. Meu, a gente tem um quadro aqui que chama Fala Galera. É onde as pessoas aí, os seguidores, os telespectadores, conseguem mandar perguntas. E teve uma pergunta aí para você. Dá para rolar aí o Fala Galera, pobrecito? Adora! Fala, Duda. Fala, Fábio. Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo. Eu sou aqui de São Paulo. E aqui vai a minha pergunta. Quanto ganha um assessor de investimentos? Um abraço para vocês. Obrigado. Boa pergunta, boa pergunta. Quanto que ganha mais ou menos, hein? Dá para ter uma noção? De acordo com cada etapa aí? Dá, dá para ter uma noção. Vamos separar. Primeiro esse cara que eu falei da Ancora, o assessor PJ. Tá. Autônomo. Tem várias propagandas que você vê que o cara ganha, a média é 20 mil. Caramba, mano. Só que é porque muitos, aliás, poucos ganham 100 mil, 150 mil, que são os mais antigos. É mesmo? Tem cara que ganha isso. Ganha o? É mesmo, mano. Os caras são donos de escritório, os caras ganham muito dinheiro. Retira o que eu disse sobre a faculdade de economia, viu, pessoal? O cara ganha muito dinheiro. Mas só que quem está entrando demora, muita gente sai do mercado, porque você vai construindo a sua carteira, aí você vai 2 mil, 3 mil. Porque você não tem salário fixo. Você não tem fixo, você ganha de acordo com o seu cliente. Então, quanto mais gente milionária tiver, o meu lucro vai ser um percentual do lucro que eu conseguir para a pessoa. E o pior é que não é sobre o lucro, é sobre a carteira mesmo. Mesmo que você seja meio que ruim, é mesmo. É mesmo. Aí, pobrezinho, dá para você então. Duda, tchau, Duda. Caramba, nossa, que treta, hein? Porque, assim, no meu entender, seria melhor se fosse sobre o lucro, porque aí o cliente teria certeza que o pessoal ia se esforçar mais para conseguir, né? Então, não é sobre o lucro. Não é. O assessor, ele ganha ali para te indicar. Peguei, peguei. Peguei aqui, ó, moedinha. Isso aqui vale. Isso aí é moedinha. O assessor, ele ganha pela indicação mesmo, porque ele é um comissionado, né? Então, ó, vou te oferecer os produtos da XP. E aí, a XP vai me comissionar uma porcentagem. E aí, depende do tipo de investimento. Fundo de investimentos, você vai ganhando algo mensal ali, que é a taxa DM. Só que um produto como o que é muito falado, que é ruim, não sei o quê, que é o COI. O COI, ele ganha na cabeça. Por isso tem muito conflito de interesse, porque ele ganha na hora. Tá. Então, vai pegar, vou investir 100 mil do Duda aqui. Eu já ganho, sei lá, 2 mil na minha cabeça, 3 mil na cabeça. Quanto por cento, mais ou menos, é? Tem uma média? Um COI, um COI, cada vez que ele é mais longo, que eu travo mais o seu dinheiro, dois anos, três anos, quatro anos, mais ele aumenta. Então, tem de 2%, 3%. Nossa, se o cara chegar com um milhão ali, o cara já ganhou um mês inteiro fácil, um semestre inteiro de salário. E aí, o que deu muito conflito de interesse é isso, você vai travar a carteira do cara. Então, deu muito conflito por conta disso. Tá. Mas o COI, tem produtos ruins e bons. Tem COI ruim e tem COI bom. Mas aí, por exemplo, digamos que o cara... Galera, eu tô falando e tô pensando ao mesmo tempo. Vocês gostam de chupi-chupi, galera? Eu gosto muito, né? Só que sempre que eu tô comendo isso aqui, eu fico pensando quantas pessoas tocaram nesse chupi-chupi lá na loja e eu lambendo aqui, né? Mas, enfim, fecha. É que é gostoso demais, doce de leite. Tava no meu bolso esse aí. É, espero que seja no bolso do lado, não no de trás, né? Mano, não sei o que é pior, na verdade, né? Enfim, né? Que fase. Mano, o cara começou a trabalhar como investidor. Uma coisa é você estar no banco em que as pessoas chegam lá querendo o teu serviço. E o cara? O cara tem que ficar ligando pras pessoas. Como é que o cara que vai trabalhar com investimento vai arranjar cliente pra ele montar a carteira dele? Tem uma ajudinha da corretora? Ele manda, fala de leads, né? Então ele manda ali pessoas pra você prospectar, pra você ligar. Mas só cresce quem tem indicação. É? Só cresce quem tem indicação. Que é no sentido de atender bem o cliente, pô, que é a indicação dele. Porque entra também o perfil do cliente. Então, por exemplo, se eu trouxe um médico pra ser atendido, ele vai indicar outros médicos. E eu consigo crescer a minha carteira dessa forma. Então, quanto melhor você for e mais gente boa também, porque tem muito desse negócio do pessoal também, né? De você se identificar com a pessoa e tal, né? E se aí eu quero dar uma dica pra quem quer aumentar as indicações, que muita gente ainda não gera conteúdo em rede social. E é muito importante. Por quê? Rede social não é pra captar cliente novo. Todo mundo acha, é, captar... Eu vou falar aqui de investimentos, de mercado, as pessoas vão chover no meu direct pedindo aqui pra abrir conta. Não, porque você nem conhece. Você nem sai qual o perfil. Você nem conhece. Pra que você faz conteúdo, então? Para o cliente que você já tem. Então, tem um médico, tem um cliente que é médico, ele me acompanha. Eu gero conteúdo. O que ele vai fazer? Vai pegar um vídeo meu legal e vai compartilhar no grupo dele de interesse. Ah, da hora, hein? E aí ele vai indicar indiretamente. Mas aí, você fala assim, pra qualquer pessoa que trabalha com investimento, criar talvez um Instagram específico pra ela divulgar novidade, assim? Específico, conteúdo, gerar valor. O que eu posso fazer aqui que meu cliente vai gostar e vai indicar pros outros? O que o médico vai falar pro amigo dele? É, tem gente que usa o Instagram só pra ficar vendo fotos dos outros, aquelas fotos da pessoa com dois pés, assim, o mar lá no fundo. Vai fazer alguma coisa de útil no seu Instagram, né, meu? Mano, e aí, então, o Cé, ele começa ganhando ali uns mil, começa ganhando o que entrar, né? Isso, Ancora. É, o da Ancora, é. E a média é 20 pau aí, mais ou menos. É, porque tem pouca gente que puxa muito a média. E aí, quando você cai num curso, eles vão falar, a média é 20 pau. Mas é por conta disso, que tem poucos que puxam muito. Não é profissão fácil, não. Ah, e aí, e se for um CPA 10 ou CPA 20, que acabou de fazer o curso aí que você liberou e já vai conseguir uma vaga? Quanto que ele consegue ganhar, você acha? Entrou no banco, dois mil. É? Entrou no banco. E vale alimentação, vale refeição, todos os direitos lá. Benefício de banco é da hora, né? É benefício pra caramba. Tá. É bom e é ruim. Qual que é o ruim? Muita gente tá sofrendo em banco e não sai por conta de benefício. Hum, verdade. Benefício segura também. Mas já um plano de saúde, a gente, é mil reais, né? E aí, o cara tá lá sofrendo, domingo é aquele sofrimento, falar que vai sair, mas fica por causa do benefício. Entendi, entendi. E aí, e se for o CPA 20? O cara fez CPA 10, entrou no banco. Opa, agora eu consegui a certificação CPA 20. Rola um aumentinho? Aí, se ele conseguir, junto com a CPA 20, ele ser um bom comercial, conseguir estudar um pouco a parte de investimentos, ele vai para uma alta renda, que aí é o Prime, Select, Santander. E aí, a gente tá falando aí de 7, 8 mil pra cima. Sério? Pô, bom, hein, meu? 7, 8 mil e sem falar PLR. Caramba. E tem PLR e tal. Como assim PLR? Tem PLR com base... Ah, porque aí ele tá no banco, né? A participação sobre o lucro do banco. Que também, é brabo, né? É brabo. Que banco tem lucro pra caramba, né, meu? Tem, tem. Caramba. Tá, então é bem interessante. Lembrando, galera, é um trampo. Você pode... Ah, Edu, eu tô de saco cheio do meu trabalho, não aguento mais essa área, escolhi a área errada. Tá aí uma oportunidade. Já tem o curso, que vai estar de graça aqui no link da descrição. Já, já a gente vai falar o cupom, a senha, né? Pra você conseguir. Quem sabe você não gosta? Tá cobrando alguma coisa? É de graça! Assiste, vê se você curte. Uma coisa é fato, né? A maioria das pessoas não gosta de estudar investimento até começar a estudar. Eu sou o típico exemplo, que até dois anos atrás eu só conhecia poupança e não queria nem saber disso aí. Depois que eu comecei a estudar eu não quis parar mais e a gente vai evoluindo, né? Então, quem sabe não é aí uma oportunidade pra você mudar de emprego. Talvez você tá aí se matando aí, trabalhe que nem um camelo pra ganhar um salário mínimo. Faz o curso de graça aqui e manda o teu currículo aí que vai que dá certo, né? O banco, muita gente tem alguma visão ruim do banco, mas depende da sua área, depende do seu chefe. Se você migrar pra área de investimentos, que é um dos nossos focos aqui, o trabalho é muito mais tranquilo, porque você cresce com o cliente. Sua meta é sempre com o cliente, a sua qualidade do atendimento, você me avaliando, é o quanto eu cresço minha carteira, o quanto eu gero de lucro pra você. Então os bancos eles apanharam muito e hoje tá muito alinhado com o cliente, hoje, investimentos. E aí, a partir de qual formação que você tem também comissão em cima dos seus clientes, além do salário fixo? É a partir do CEA ou ANCOR? A partir do... Quando você tira o CEA, você vai pra área de investimentos. Aí você tem bônus, por exemplo, Itaú paga bônus, Santander paga bônus, Bradesco. Aí você ganha uns bônus que, de acordo, dá pra você tirar muita grana. Tá, tá, dá hora. Aí dá pra você tirar 100, 200, mil num semestre. E dificilmente uma pessoa nessa função tem que trabalhar de sábado e domingo? Não trabalha de sábado e domingo. Não, né? Isso é uma maravilha também. É segunda a sexta. Pra quem foca nisso... Tá. Porque tem cultura, vou te falar de cultura, isso é legal. Por quê? Você pega um bancão, Itaú, Bradesco, Santander, tem essa cultura lá, segunda a sexta. Ah, tá mais tempo, hora extra, não sei o quê. Você pega a cultura, por exemplo, XP e BTG, é uma cultura de você trabalha mais, mas você tem a possibilidade de virar sócio. Então, quem quer morder a mesa, trabalhar de final de semana, talvez XP e BTG façam sentido pra ele, que ele vai trabalhar mais, mas você tem cliente que vira sócio com dois anos de XP. Três anos. Ah, entendi, entendi. Mas vai te exigir mais. Vai sair seis horas, a pessoa vai tirar a torta, assim. Boa, boa. Eu tenho mais perguntas, mas deixa só eu soltar um quadro aqui, que eu tenho um primo meu, chama-me Eugênio, né? Bicho, é fenomenal, é um gênio, cara, né? Dá pra soltar o quadro dica de graça aí, fera? Agora! Gênio! Então deixa comigo, primão! Pessoal, eu me sinto burro muitas vezes, apesar de ser um gênio. Gênio! Eu me sinto burro muitas vezes, porque tem muita coisa que a gente não conhece. Só que eu me incomodo quando alguém fala alguma coisa que eu não sei. Eu me incomodo quando tem alguma coisa muito boa que eu não aprendi ainda e que pode mudar a minha vida. Você se incomoda com isso? Certamente que sim. Se sentir burro, a gente se sente o tempo todo, porque a gente não é, sabe? Mas a questão é, quão incomodado você fica por não saber alguma coisa? E quando você se depara com algo que você não sabe e não entende, você corre atrás pra aprender? Esse que é o problema, entende? É justamente quando a gente se sente burro e corre atrás, que a gente aumenta o nosso conhecimento e começa a ser uma pessoa mais inteligente. Só que tem gente que se sente burro e fala, minha vida, eu sou burro mesmo, eu não sei nada, nada, não, não é assim não. Às vezes eu tô estudando alguma coisa difícil, aí eu não entendo. Aí eu penso, ué, se tem alguém que entendeu, por que eu não vou entender essas gramas? Eu não sou fio de mula, então eu vou aprender essa droga aqui também. Aí eu vou lá, estudo, vou lá no Google, aprendo o que é isso, até entender e descobrir e ter mais um aprendizado na minha vida. Então, sempre que você se deparar com algo que você não entende e não conhece, se você acha que vai ser algo útil e relevante pra tua vida e pras suas finanças, estuda e aprende. É assim que a gente vai evoluir. Gênio! O miserável é um gênio, é fera, é parente meu, é parente meu. Você vê que ele lembra de ter a fisionomia, né? Mano, a pergunta que eu ia te falar é o seguinte, eu já vi lá no seu Instagram que às vezes vocês divulgam coisas de bancos específicos. Mas eu, para ser sincero, não lembro exatamente. Mas qual que é a ideia? A Eu Me Banco tem parceria com algum banco que pode ajudar ou facilitar quem faz o curso lá? Isso, a gente é uma estrutura de uma escola sem viés, então a gente consegue falar de qualquer escola. Então, quando a gente faz uma parceria, a gente fala, a gente divulga todo mundo aqui, tanto é que você vê que eu tô falando de todo mundo, XP, BTG, etc. Então, a gente não tem isso. Mas a gente tem algumas parcerias de treinamento, uma é o Santander. Então, todo mundo que vira especialista no Santander, a gente treina eles. E a gente indica muito. O profissional para ir pro Santander na área de investimentos. A gente já treinou também especialistas do Itaú. Então, a gente também tem parcerias, até porque, lembra que eu falei que são 100 mentores? Todas as mentores são de bancos. Então, tem o cara do Itaú dando aula, Santander, Bradesco, XP, tem o pessoal do mercado todo que dá aula pra gente. Da hora, da hora. E aí, eles já identificam lá quem tá lá e já puxa, né? Boa. E aí, me fala uma coisa. Como que é a rotina de alguém que trabalha com isso? Tipo assim, o que o cara tem que fazer? Ele trabalha de casa, ele tem que ir no banco, ele tem que ir no escritório? Porque assim, um bagulho que eu... Já me perguntaram assim, Duda, você dá mentoria? Aí eu falo, primeiro não dou porque eu não tenho a formação necessária e nem sou especialista em investimento ainda. E segundo, porque não é fácil ser... Mano, você lidar com o copo de alguém já é divino. Imagina com o dinheiro de alguém, né? Tipo, chega a ser uma profissão tensa isso? Como é que funciona e qual que é a rotina de trabalho de um assessor? O assessor, ele acorda e todos os dias tem que ouvir o morning call, que é um resumo de investimento, tem que ouvir todo dia. De algum banco específico? De algum banco específico, é 10 minutos. O que aconteceu no mercado, o que aconteceu com o Ibovespa? Ele tem que acordar já vendo isso, porque o cliente dele vai perguntar e isso vai mexer com os investimentos. Então, por isso que eu falo que tem profissão, você tem que gostar. Porque você vai todo dia até a mesma rotina ali de estudar investimentos, estudar mercado. Mas 10 minutinhos você já pega ali resumido o negócio. E o Ibovespa, tal, o que aconteceu? Aí você vai chegar, você vai ver seu e-mail, então vai ter, tem muitos fundos de investimentos que tem horário. Então ele fala, tem que aplicar até as 10, tem que resgatar até as 10. Então, primeira hora do seu dia vai ser ver esses fundos mais urgentes. Mas ele tem que falar quando o cara pergunta, ou ele tem que falar, mesmo que a pessoa, por exemplo, faz conta que você é meu assessor. Você vai me mandar mensagem, mesmo que eu não esteja te perguntando nada? Tipo assim, duda, vamos mudar aqui? Tipo isso? Isso, ele tem, todo assessor tem que fazer giro de carteira. O que é giro de carteira? Ele tem um prazo para falar com todos os clientes. Tem cliente que o prazo são, a média são 3 meses. Então eu tenho que entrar em contato com você a cada 3 meses. Quanto mais arrojado, menor esse tempo. Então alguém que tem muita ação, eu tenho que falar às vezes mensalmente com ele. Alguém que tem só renda fixa, o cara tem 100% em CDB. Aí você pode estender até para 6 meses. Mas o falar com ele, você fala tipo fazer uma videochamada mesmo, alguma coisa assim? O ideal é que você faça uma videochamada, ou pessoalmente uma videochamada. Porque aí você vai ver lá, o Duda tem mil reais no CDB, mil reais em ações da Petrobras, não sei quanto no fundo. Aí você vai ligar e falar, Duda, esse aqui está com uma tendência de queda, então é melhor a gente tirar essa grana e passar aqui para o Itaú, por exemplo? Isso, isso mesmo. Você vai, de acordo com o perfil, montar ali a carteira do seu cliente. Tá. E aí você trabalha de casa então? Você não tem que ir no escritório normalmente? A maioria tem que ir no escritório. Ah, tem que ir? Tem. Alguns trabalham, por exemplo, tem bancos que deixam ali 2 dias de home office. Tá, tá. Então aí depende muito do banco em si. Por conta de produtividade, por conta de diversos fatores. É porque é uma rotina pesada, assim, de várias ligações. Mas quando você ganha, o cliente fala, a obrigação sua é se você perde, você aplica em tal ação, ele vem para cima de você, então você tem um terço emocional. E chega mesmo, enchendo o saco, xingando. Chega, chega, porque quando você está falando com ele, você está recomendando, né? Ah, aplica em ação tal, a ação cai e vai para cima. Mas então você tem que ser uma pessoa que tem um controle emocional muito grande, né? Tipo, pô, você perdeu, perdi, vai se ferrar, seu otário. Sabe, tipo, o cara já fica... Porque é irritante quando chega alguém já querendo te humilhar ou xingar e tal, né? Você tem que ter um controle emocional ali para saber segurar a barra e falar, ó, desculpa, a culpa foi do Fábio Lousada, não fui eu, tá? Ele que fez a morning call lá. Você tem que ter esse controle para lidar com esse tipo de gente, né? Você sacou o jogo, Duda. É? Esse é o jogo, porque muita gente, eu quero trabalhar com investimentos, na área de investimentos. O que os caras vão olhar? Inteligência emocional. Porque a técnica, você aprende. Você vai chegar lá, os caras vão com técnica, técnica, técnica. Agora imagina, você é um cara técnico, você é um baita cara comercial, você tem network, você tem certificação. E o cliente vai chegar para você e falar, você está me roubando. Inteligência emocional. O cara pode ter tudo, se o cara não tiver inteligência emocional, ele perde o jogo ali. Que é algo que está em falta hoje, né? É isso. A gente anda muito estressado, né? As pessoas, né? É isso. Impacientes, estressadas, intolerantes, né? Tanto é que os bancos... Não eu, tá, pessoal? Não eu, estou dando exemplo dos outros. Os bancos, no Passout, tem uma pesquisa famosa da Michael Page, que fala o seguinte, ó. Todo mundo contrata pelos hard skills e demite pelos soft skills. O que é isso? Muita gente contrata pelas certificações, por diploma e demite por comportamento. Tá. Hoje, o que o banco aprendeu? A gente vai contratar por comportamento e treinar os hard skills, treinar o diploma, técnico. Eu treino você. Se você tiver uma cabeça boa, inteligência emocional, ser um cara dedicado, eu te ensino a estudar investimentos. Porque é muito mais fácil você ter esse perfil do que pegar alguém que sabe muito de investimentos, mas não tem controle emocional. Vai perder o cliente na primeira que der ruim, né? Então, tem uma inversão. A gente treina muito isso. A gente tem aula de inteligência emocional. Na Iume Banco? Tem, tem inteligência emocional. Tem comunicação, oratória. Por que é esse negócio aí de inteligência emocional? Porque uma vez eu li um livro, não sei se você já leu, eu gosto pra caramba. Eu li o Inteligência Emocional também. Do Algo Goleman. É, e tem um que é múltiplas inteligências, que eu acho legal. Quero até falar sobre isso aqui com o pessoal. Muito bom. Galera, a gente, vou falar por mim, tá pensando aqui. De modo geral, as pessoas valorizam muito quem tem a inteligência numérica ou matemática. Que é o quê? O cara que é um nerdão na escola lá e nunca passava cola pra mim. Eu tinha raiva de gente assim, galera. Nossa, coisa que me deixava irritado, mano. Quando eu pedia cola e a pessoa não passava. Nossa, tomar que morra seco, mano. Nem pra passar cola pra mim. Mas por quê? Porque a gente vem de um ensino que muitas vezes você vai ter uma aula de educação artística e oito de matemática por semana. Então, tem muito essa valorização da matemática. E aí esse livro eu achei muito interessante, que ele fala assim. Vai, por exemplo. Deixa eu ver se eu lembro o exemplo. Mas se eu falar que o Michael Jordan é burro, você vai concordar ou não? Ele é só o maior jogador. Tem discussão sobre isso, né? Mas ele é só o maior jogador de basquete da história do planeta. Aí chega lá o cara, talvez ele não é... Talvez, não sei. Ele não é bom em matemática, você vai falar que ele é burro? Ou então vamos pegar, sei lá, uma... Vai, Pablo Picasso. É que o Leonardo da Vinci não dá porque o cara era inteligente em tudo, né? Vai se lascar, né, mano? Mas você pega o pintor que faz mais sucesso e que vende por milhões o quadro dele. Se ele não sabe matemática, as pessoas acham que ele é burro. E aí no livro o cara fala que existem vários tipos de inteligência diferente. Tem gente que vai ser inteligente pra caramba com número. Tem gente que vai ter inteligência interpessoal e intrapessoal que é fundamental, que é o quê? Você saber conversar com as pessoas. Às vezes o cara é... e tem muito. É um gênio de matemática, mas você põe ele na tua frente e parece que é uma porta. A pessoa não consegue falar nada. Inteligências diferentes, né? E aí tem gente que não valoriza muito isso, né? Agora eu perdi o gancho, que eu não lembro porque que eu comecei a falar. A foi a inteligência emocional. Ah, do negócio da inteligência emocional. Explica aí esse negócio. Porque tem muita gente que tem uma inteligência mega de currículo, de... Ficou em número um na Fulvest, mas é tonto pra caramba, né? A inteligência emocional é algo que separa a gente dos animais. Simples assim. O que acontece? Vai ouvindo aí, viu? Oi, me chamou? Me chamou, Fábio? Não presta atenção no convidado. O que acontece quando você pisa numa cobra? Você pisou na cobra, ela vai reagir. Vai te morder. E se alguém pisa em você? Como que você reage? Você vai reagir já devolvendo? Você não tem inteligência emocional. O que a gente fala? Você é muito emocionado, sabe? Mas o cara é muito emocionado. O que é o cara emocionado? O cara não tem inteligência emocional. Que quer tirar satisfação, quer sair por cima. Esse é o cara. Então, o que é o cara com inteligência emocional? O cara pisou no meu pé, eu não vou revidar. Vou entender. Por que que esse cara pisou no meu pé? Foi sem querer? Ah, foi por querer. Beleza. Foi por querer. Vale a pena revidar? Não vale? Você vai pensar e raciocinar antes de tomar decisão. Por isso que antes da inteligência emocional vem o autoconhecimento. Que é como que eu reajo a essa situação. Porque se eu não sei me controlar, eu não vou me expor a essa situação. Vou controlar. Então, vem o autoconhecimento e depois a inteligência emocional. As pessoas querem rebater na hora, reagir. A gente vê no trânsito. Tem muito a ver com a impulsividade. Impulsividade. Ah, Deus, já vou tomar. Vai tomar. Eu preciso pensar. Por que a outra pessoa fez isso? Se eu pensar, sou sinal, não teve a intenção. Por que eu vou revidar? Tá tudo bem, tudo certo? Mas muita gente quer já emocionado, né? Que a gente fala. O emocionado é o cara sem inteligência emocional. E sabe um negócio também que é complicado? Principalmente falando pra homens, né? Muitas pessoas já querem trazer, levar na impulsividade por querer afirmar a masculinidade, né? Tipo, o cara chega e xinga você no trânsito. É, que trouxa. Trouxa é você, seu otário, né? Tipo, já quer dar o troco de alguma forma, né? Porque, peraí, eu vou levar desaforo pra casa? E tem muito a ver com isso, né? De você saber controlar e falar, deixa ele lá que... Tipo, é esse autocontrole, então, né? É, eu acho que você tá crescendo muito, escalão, deve ter um monte de hater que deve chegar e falar pra você. Você reage esse hater? Você quer brigar com esse hater? É inteligência emocional. Não vale a pena. Você sabe uma coisa que eu já aprendi, mano? Não é uma coisa muito nobre, assim, né, gente? Nossa, que nobre, né, esse cara? Que intelectual, né? Mas eu percebi que a forma, a pior coisa que você pode fazer pra um hater é ignorar ele. Porque normalmente o hater chega, ele quer atenção, ele quer que você responda a ele. E eu sofri muito no começo do canal, porque eu tenho uma dificuldade com isso, que eu tô aprendendo a lidar, que é a dificuldade de ouvir crítica. Eu quero ser sempre bom no que eu faço, quero, sabe, ser o melhor possível. E, irmão, a gente ouve crítica direto, né? É, tá se vendendo. É, sei que lá. É, sei que você falou não é pra pobre. É, sei que lá. Então, eu tava até vendo sobre um... Ai, mano, aquela linha de pensamento lá dos filósofos... O estoico. O estoicismo. É, o estoicismo. Eu comprei até um livro no Cigo. É demais, o estoicismo é demais. É, chama assim, 365 dicas, sei lá. Lições de estoicismo. É isso, lições, uma pra cada dia, né? E aí o estoicismo, ele pega muito nisso aí, né, cara? Não fica tentando mudar o que tá lá no outro, não fica ligando pro que ele tá falando, né? Eu acho que uma... Se não me engano, uma vez eu vi um vídeo do Karnal, que ele falava sobre isso, né, cara? Só os idiotas se ofendem com um xingo, né? Porque, tipo assim, se eu chegar e falar, ah, seu otário. Você acha que você é otário? Não. Então, pra que você vai se incomodar com um otário que tá te chamando de otário, né? Mas tem muito isso, né? Então, eu recebo muita mensagem e dá aquela coceira de, nossa, agora eu vou chutar o balde desse cara e vai ver quem é que eu sou, né? Esse cara tá falando um monte de asneira lá, você quer responder. Não, não, e às vezes eu ouço, mano, eu fico me remoendo, tomando banho, meia hora, pensando, mano, eu vou responder esse cara lá, se ferrar, mano. É difícil, aí fica bem emocional, né? É, e aí tem tudo a ver com isso, né? De a gente, muitas vezes, ignora. A melhor coisa. É levar em conta a crítica construtiva, né? Quando você vê que a pessoa tá falando ali, pensando no teu bem e tal, mas tem gente que vai simplesmente pra tentar te zoar, coisa do tipo, né? Aí esse negócio de você, que é do suicídio também, né? De você conseguir deixar, deixa quieto, deixa ele lá, né? É a melhor coisa. Muito bom. E se trouxe a questão de ouvir crítica, pois, pra quem quer crescer, não dá pra crescer sem ouvir crítica. Que é o feedback. O cara quer ganhar as Olimpíadas, o cara não ganha as Olimpíadas sem ouvir crítica. Quem é o crítico dele? É o técnico. É. Que vai, ó, arruma aqui, ó, você tá pisando errado, arruma aqui, arruma ali. Ela fala, não, eu sou bom, eu faço sozinho. Você já viu alguém ir pras Olimpíadas sem técnico? É, é verdade. Não dá, não vai, porque tem que ter alguém te olhando e falando, arruma aqui, arruma ali. Boa. Então, busque um técnico, o que você quiser chamar, mentor, técnico, coach, o que for. Alguém que vai olhar pra você, que você vai aceitar o feedback dele, pra você ver onde você tá errando. E você ir acertando. E principalmente se alguém que chegou, onde você quer chegar, né? É. Você sabe uma coisa que eu gosto? Quando eu vou em algum estabelecimento, e eles têm um negócio pra perguntar se você tem algo que não gostou. Eu acho isso fundamental, né, cara? Porque é justamente com essas críticas, né, que você vai melhorar naquilo que não tá bom, né? Mas as pessoas, elas não gostam disso, né? Não gostam. Então, mas lembrando, né, tem a crítica da pessoa que é hater e que é só te lascar mesmo, te zoar e que é te... fazer você cair ali do sucesso, da fama ou do teu trabalho que seja. E tem a pessoa que tá ali falando e eu ouço críticas, às vezes, no canal lá. Dói, né? Por exemplo. Dói. Dói. Esses dias eu escrevi um vídeo lá, aí um cara comentou, né? Mas comentou na boa, falou assim, Duda, eu gosto pra caramba do seu canal, mas cara, você tá muito repetitivo. Você tá muito repetitivo, sempre falando as mesmas coisas, tá ligado? Aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a argumentar na minha cabeça o que o cara tá falando que não faz sentido e o que ele tá falando que faz sentido. Então, por exemplo, o meu canal, ele é pra pobres. E o meu canal não é um canal de investimento, é um canal de mentalidade. Então, ao mesmo tempo que eu não quero que o meu canal fique parecendo com os outros, porque o meu diferencial é falar pra pobre do jeito que eu falo, né? Eu tenho que pensar em formas de não ser tão repetitivo, só que ao mesmo tempo eu sei que a cada mês, graças a Deus e graças a galera do canal, aumenta ali 60 mil pessoas no meu canal todo mês. Então, são 60 mil pessoas que talvez não ouviram o que eu falei até aqui, né? Então, essa foi uma crítica que no começo eu fiquei meio assim, mas eu pensei, mas o cara tem razão, velho, né? Porque querendo ou não, tem 60 mil chegando, mas tem um milhão que talvez já tá saco cheio de eu ficar xingando de burro, né? Então, é o tipo de crítica que faz a gente refletir, né? Muito legal. Você fala aqui, ó, converse com o meu público, você se expõe muito. No sentido de, quando a gente conversou até, você falou, vou fazer um conteúdo de certificação e tal, não pôs eu pra falar. Você falou, então eu vou estudar isso e vou falar. Então, olha isso, olha a exposição, que é um conteúdo que você não conhece ainda e você vai lá e vai se expor. E você faz isso pra tudo, porque é você que fala no seu canal. Então, você se expõe dessa forma. Acho que isso que é legal e conecta com o seu público. É, não, e é muito bom ter essa relação, esse... Eu por muito tempo, Fábio, eu tentei responder todos os comentários do YouTube. Cara, eu consegui, mano, trampo, viu? Porque, ó, eu me matei, galera, sério, mano, te juro, mano. Eu cagava respondendo comentário do Instagram. Desculpa a baixaria, tá, galera? Mas aqui é pobre show, tá ligado, como que é o negócio, né? Eu tava cagando respondendo comentário. Eu tava dormindo na cama lá respondendo comentário. Eu tava no ônibus ou no trem respondendo comentário. Mas, cara, quando bateu ali uns 600 mil, cara, eu falei, não tem como, não dá mais, né? E ao mesmo tempo, daria pra colocar alguém pra fazer esse serviço. Só que as pessoas gostam, e eu gosto de ter esse contato. Então, o que eu faço hoje é sempre que dá eu respondo. Eu não respondo todos, mas ter esse contato me faz ficar feliz com os elogios e evoluir com as críticas também, né? Isso é bem da hora, né, mano? O Duda tentou colocar eu pra fazer, mas não sei escrever. Pra você eu só tenho crítica, viu, pobrezinha? Brincadeira, pobrezinha tem um funcionário excelente. É um menor aprendiz excelente. Falando nisso, pobrezinha, você tinha falado que tinha deixado uma pergunta aí. Qual que era? Tenho sim, tem uma pergunta pro Fábio aí. Fábio, você costuma dar uma dica que eu achei bem curiosa aqui, viu? Compartilhe seus conhecimentos. Mas pra quem trabalha nessa área, não é uma roubada entregar o ouro para os concorrentes? Você vê que ele fala bem naturalmente, né? Quase que não dá pra ver que ele tá lendo o roteiro, né? O Fábio, você compartilha... Esse é o nível de funcionário que a gente tem aqui. Eu não sei ler, Duda. Mas eu já ouvi isso, eu frasei também. Eu já vi você falando, né? Compartilhe seu conhecimento. E talvez alguém pode pensar, mas peraí, se eu vou compartilhar? Só que aí os concorrentes da minha área, né? Os caras que também são assessores vão ficar na minha bota e vão divulgar e aí eu me lasco. Mais ou menos essa ideia que você pensa sobre compartilhar? Assim, tem nesses livros até sobre inteligência emocional, os livros do Goleman, ele fala muito disso, né? A questão da reciprocidade. Reciprocidade é um negócio absurdo. Absurdo. Deixa eu pagar alguma coisa pra você aqui. O que você vai se sentir? Eu preciso pagar uma coisa pro Fábio. Tipo, ó, paguei sua conta aqui e seu jantar. Você vai falar, eu preciso pagar um jantar pro Fábio. Ou seja, a reciprocidade é um negócio do ser humano. É um instinto nosso. Então, quando você compartilha... Você imagina, você compartilhando e usando a internet, a reciprocidade em você vai ser demais. Mas cada vídeo seu, quanta gente deve querer compartilhar coisa com você, querer devolver coisa pra você? Eu lembro que quando eu comecei, eu fazia muito vídeo, todos os dias. E aí, quando eu lancei o curso de certificação e treinamento, tem gente que já tinha certificação, mas comprou. Falou, tá, a forma que eu achei pra retribuir tantos vídeos que você fez pra mim. Da hora. Então, isso é o mais importante. Você entrega, pode entregar o ouro, até porque, em questão de concorrente, uma coisa é você falar, outra coisa é executar. Quer ver uma coisa? Quando você quer emagrecer, todo mundo sabe o caminho pra emagrecer. É fácil. Dieta, você come isso, come aquilo, come aquilo, academia. Quantos fazem isso e querem emagrecer mesmo? Ou seja, o caminho eles sabem, mas executar que é a parada. Executar, colocar a mão na massa. Então, o ouro é executar. A ideia tem, mas o executa. Então, entrega o ouro que você tem, que quem executar vai se dar bem. Da hora, muito bom. Isso aí, compartilhar mesmo conhecimento, né? Esse é um dos objetivos do nosso programa, né? E, inclusive, quero saber sobre esse livro aqui, mano. Que livro da hora, hein? Manual do Investidor Leigo. Lembrando que lá no nosso Instagram, a gente vai sortear cinco livros desse aqui, que foram presenteados pra nós. E qual que é a ideia, hein? Eu achei legal esse livro, porque ele tem um nome que é muito atrativo, né? Manual, opa, vou aprender tudo. Do Investidor Leigo, que é quem não manja mesmo. Ele é um passo a passo do zero mesmo? Como que surgiu a ideia desse livro aqui, mano? A ideia surgiu da mesma forma que a escola das pessoas, dos livros, serem focados somente no investidor. E no sentido de ensinar o investidor a investir. Somente isso. Só que quem são as pessoas que ele pode investir? Então, eu falo, além de falar de renda fixa, de várias coisas... Ah, isso que eu tô vendo aqui. Eu falo de quem é o analista, quem é o... Perfil do investidor. Perfil do investidor. Pra ele poder até fazer pergunta pro especialista dele, pro assessor dele. Identificar se o assessor dele é bom ou ruim. Boa. Então, esse livro, escrevi faz uns três anos. Eu indiquei até alguns influenciadores, se não tem, porque já faz três anos. Mas se eu fizer uma nova versão, eu coloco você lá. Fiquei chateado. A gente não é honrado nessa vida. Faz três anos que eu escrevi esse livro, tá? Se fosse agora, de agora eu colocava, com certeza. Eu até falei nos bastidores que pra mim você é um dos tops aí. Obrigado, meu. Pra as pessoas acompanharem e não caírem em golpe, né? Que é o jogo sobrevivência. Eu caio pra que eles não caiam, né? Porque o que eu já caio em golpe nessa vida é brincadeira. Então, aí eu mostro com quem você pode investir, o que o especialista faz, o assessor, o gerente. Como identificar se o gerente é bom ou ruim. Você entende investimentos ou não. Então, a primeira parte é muito focada nisso. Influenciadores. E aí, depois eu venho com o CDB, renda fixa, renda variável. Aí eu venho com a parte mais técnica. Boa, muito legal, cara. Da hora. Então, obrigado aí pelas contribuições. Parabéns pelo livro. E, mano, além desse projeto aqui de escrever e tal, tem a empresa, você tem o canal, você tem o YouTube, tem um monte de coisa, o Instagram. Você também tá fazendo um podcast, né? Você tem dois podcasts, se não me engano, né? Isso, eu tenho o Eu Me Cast. Eu Me Cast? Eu Me Cast. Da Eu Me Banco. Isso, que é da nossa escola, onde a gente traz profissionais no mercado. Então, quem quer trabalhar, vai ouvir a gente entrevista semana retrasada. Do CEO do PagBank. Caramba. Aí vem o superintendente do Banco Master, vem o superintendente do Itaú, o diretor do Bradesco. E aí eles conversam sobre o dia a dia. Semanal? É semanal. Que dia que é? A gente, é variado. Ah, tá, tá. Porque a gente grava e aí a gente coloca ali de acordo com o que a gente acredita ali, que vai dar o hype mais legal. Da hora, hein? Então, pessoas bem importantes, né? Que podem falar sobre esse mercado. E demora quanto tempo, mais ou menos, cada podcast? Uma hora. Uma hora? Uma hora e meia, no máximo. Vocês gravam lá no Ime Banco mesmo? Não, Ime Banco mesmo. É na Paulista, né? Isso. Tá, tá. E além desse, você tem um outro também agora, não tem? Aí o outro é o do Renato Cariani, que é o maior influenciador fitness. Ele tem o Ironcast. É meu professor. Dá pra ver, né? Dá pra ver que eu não sei nem quem é. Eu conheci essa semana. Inclusive, valeu pelo convite. Em breve vou estar lá, hein, galera? Ironcast. Ironcast é um canal, né? Um Instagram, onde eles valorizam pessoas musculosas, fisiculturistas, né? Ou aspirantes a fisic... Vou estar lá aí, vai ser da hora. Aí, lá do Ironcast, ele tem um canal, que é o YouTube dele, entrevista várias pessoas, só que tem um quadro que é chamado Mente Milionária. Tá. E você vê que é questão de mente, né? E aí a gente traz mentes milionárias. Então, a gente já entrevistou Joel Jota, Charlão, Charles Wicks. Ah, economista. A Luizy Barr, Sua Velada Investidor, Thiago Reis. Tá. E por aí vai. Então, você vai estar lá nessa lista. Então, esse aí... Só que lá não vai ter doce, não. O cara é nem... Ah, então eu não vou. O cara é fitness. Esquece. Ah, é whey protein. Anula... Whey protein? Lá é protein. Lá vai ser whey protein. Fica tranquilo, eu vou levar meu arrozinho. Não vai ser cachorro quente, vai ser uma marmita. Feijoada, né? Lá o bicho pega. Mais substância, né? Da hora. Então, lá tem o podcast, Ironcast. E aí, alguns deles são voltados para essa questão de mentalidade, de dinheiro. Isso que é o... Tem as pessoas que acompanham ele, que são no fisiculturismo, preocupação com físico, academia. Aí a gente falou, pô, tá? Vamos trazer um negócio legal, ensinar investimentos para eles, mostrar que tem uma profissão. E aí, eu juntei o Cariani e a gente tem essa 20 milionários. Mas, mas de onde vocês se conheciam? Eu... Dentro do Homecast. Do Homecast, antes, a gente trazia também influenciadores. Ainda traz alguns influenciadores. Daí, é só de finanças. E aí, a gente trouxe ele lá atrás. Mas o Cariani não fala de finanças, né? Não, foi lá atrás. Foi quando a gente fazia lá atrás. Hoje é só financeiro. Mais fisiculturismo, né? Essas coisas, né? O dele foi muito de empreendedorismo e mentalidade. Ah, boa, boa. Então, a gente nem falou de academia lá. Falou de empreendedorismo e mentalidade. Isso sempre foi muito bom. E aí, a gente se conectou muito daquela época. Foi em março do ano passado. Aí, ele gostou. Ele visitou a escola, gostou. E aí, a gente foi conversando, conversando. Falei, vamos fazer isso, vamos. Que da hora. E aí, foi. Fala aí, alguém que você curtiu muito lá. É que sempre dá para aprender muito, né? Mas quem que você gostou pra caramba dos entrevistados? O que eu gostei muito é o Álvaro Chocair. Não sei se você conhece o Álvaro Chocair. Não. Ele é o fundador da Link. Ele tinha um... Link Business School é uma faculdade. 10 mil reais o... Mais de 10 mil reais a mensalidade. Caramba, mano. Isso aqui é um curso... É brasileira? Nacional? É um curso de ADM. É um curso de ADM. Só que, olha a diferença. O TCC é um CNPJ aberto. Você tem que abrir uma empresa. É feito para empreendedor. É mesmo? Caramba. É foda, é foda. Nossa. Os cases, é quando você vai entrar, é case de Itaú, Heineken, case real. Então é muito legal a proposta dele. Mas ele é tipo assim, um mega cara que manja pra caramba e resolveu montar o curso. Ele manja muito. Ele trabalha em várias empresas grandes, no Tarpon. O cara tem uma história ferrada, assim. E aí ele começou a compartilhar com eles no Instagram. Era uma logo só, era além da facô. E começou a compartilhar, compartilhar, começou a crescer. E aí ele tinha já essa mentalidade de querer abrir as faculdades. Então é uma faculdade que bate de frente com o GV. É mesmo? Com o Inspire. Caramba. É um negócio muito doido, assim. E ele trouxe muito insight legal pra gente. Legal, hein? Vale muito a pena. O outro é o Poderosíssimo Ninja. Ah, ele foi lá, né, mano? Olha esse daí. Eu não conheço bem a história dele, mas ele foi até no Danilo Gentili esses dias, né? Isso. Qual que é o esquema dele lá? O esquema dele é, puta, é tocar na sua espiritualidade. Ah, é? Você fala, puta, preciso melhorar. É mesmo? Ele, essa questão de hater e tal, de não se preocupar com a vida dos outros. Ele fala, livre arbítrio, arbítrio. Cada um. Cada um se preocupa com o seu. Se preocupa com o seu, faz o seu. Então ele vai. Eu lembro que, pô, foi tão tocante ali que eu olhava o Cariano e o Cariano com o marejado e tal. O Cariano chegou, acabou, falou, agradeceu. Ele falou, a mensagem que você me mandou era o que eu precisava. Assim, foi um podcast marcante, assim. Da hora, hein? É, e ele traz ensinamentos de Bíblia, tipo, como ler a Bíblia. Poderosíssimo Ninja, né? Você lembra o nome dele? Douglas Vegas. Douglas Vegas, vou procurar. Quem sabe um dia a gente consiga trazer aqui também. Da hora. O Joel Jota. Também é muito fera, né? É um cara de performance, é um cara diferente, dá pra perceber. O cara vive aquela performance. E os de finanças, pô, muito legal. Charles Wicks, pô, o Charlão é muito foda. Ele tá pra vir aqui. É que ele foi pros Estados Unidos, ah, né? O Charlão é um cara muito bem, nossa. Charlão, favelado investidor. Também. Muito bem. A Louise Barsi. Os três já estão programados pra vir aqui, já. Da hora. Que bom saber. São muito bons, assim. Eu gosto demais. Teve pancada, o Icaro de Carvalho foi pancada. Quem que é esse daí? Icaro de Carvalho é marketing digital. Ah, tá. Mas ele fala muito de família também. Ah, é? Aí teve Renata Barreto. Quantos vocês já fizeram? Qual é essa Renata Barreto? Não. Quem que é essa Renata Barreto? É política. Mano, sabe qual que é a treta, mano? Eu, meu canal surgiu do nada, né? Nunca imaginei que ia ter um canal, né? Então agora eu tenho que meio que correr atrás do atraso, porque eu fiquei por um tempão sem fazer ideia de quem é ninguém. Então é mal ruim, porque às vezes eu vou no lugar, mas os caras falam, ô Duda, olha aqui o Ricardo Aveloso. Ô, Ricardo, tudo bem, mano? Prazer estar aqui. Eu não sempre faço nem ideia de quem que é o cara, né? Então, vocês que já estão nesse mercado faz tempo, vocês já conhecem gente pra caramba, né? E às vezes as pessoas me perguntam, parece que eu que não acompanho ninguém. Não, é que eu nunca fui de acompanhar finanças. Então, agora que eu estou começando a conhecer muita gente, né? Mas o que é essa? É Renata Barreto? Renata Barreto. É lá, é de economia, é pra quem é mais de política, o bicho pegou. Tipo, era um podcast que a gente tem que tomar cuidado, pelo menos tem política aí não. Nossa, é embaçado, né? O negócio é embaçado, e foi na época das eleições, tipo, tem que ficar ligado ali. E é, mas é legal que a gente aprende muito, né? Muito. Que nem, por exemplo, eu estou com um programa aqui agora, né? Cada programa aqui eu aprendo coisa pra caramba, né? Tipo, hoje aqui a gente está conversando e deve ser uma forma muito legal de você adquirir conhecimento conversando com as pessoas, né? Nossa, é demais. É, é demais. Aí, em breve estarei lá então, hein, mano? Sim, vai ser pancada. Da hora, da hora. Vai ser pancada. Mano, e por falar em pancada, vamos lá. Onde é que... Quanto você ganha por mês? Calma, estou brincando. Gente, não seja deselegante, né? Mas quanto que é? Mais ou menos. Onde que você investe, mano? Onde você mais curte investir? E quais tipos de investimentos você prefere? Acho que é legal trazer um ponto que parece clichê, mas o principal investimento pra mim foi o conhecimento. Investi muito em conhecimento, muita educação. Fiz provas ali, provas... CFA é uma prova 100% em inglês. Eu fiz lá... Qual? CFI? CFI, CFI. CFA. Ah, tem outro? Caramba. Tem uma outra que é em inglês, é internacional. Ah, então você é inglês fluente, você tem? Eu parei de praticar um pouco, mas eu consigo desenrolar bem. Na hora. Mas eu fiz a prova em inglês lá, tranquilo. Caramba. Então, eu me dediquei muito. Pra quê? Porque eu sempre falo isso, você tem que treinar muito a sua capacidade de raciocínio. Porque quando o bicho pega, você tem que resolver problema. E isso me trouxe pra empreender muito, muito bom. Então, eu confio muito em mim na questão de empreendedor. Eu trago pessoas boas comigo pra empreendedor. Tá. A gente tem hoje, chegam lá 30 pessoas, já são 8 sócios. Caramba. E eu trago sócios comigo, vamos fazer acontecer. Então, até pra mostrar pra eles, o maior investimento é a escola. Então, eu pego alguma coisa, vou ampliar. Vamos fazer nada, vamos trazer aqui, vamos trazer aqui. Então, o principal investimento é onde eu tenho controle. Ali, que é a escola. A escola é o que dá mais pra alcançar, mais pra escalar. A gente cresceu do faturamento, a gente saiu lá em 2019, de 400 mil de faturamento. O último ano já fechou com 12 milhões de faturamento. Caramba. E tá voando. E vai voar mais. 12 milhões? 12 milhões. 12 milhões. Eles estão com 8 sócios. Vocês não querem virar 10, não? Não quer? Não quer? Vai agregar, vai agregar. O Bob Egito, ele é bom pra fazer coisa de banco, office boy, sabe? É verdade. A sócio é pra isso, é pra agregar. É. Vamos, porque é, todo mundo fica pensando na fatia, tem que pensar no bolo. E é legal também pensar nisso, né? Como, pra ver, né? Como que a questão dos investimentos e do preparo nessa área financeira tá crescendo, graças a Deus, né? Porque eu sempre falo, né, mano? O Brasil é um país que tem tudo pra ser tão maravilhoso, né? Imagina se todo brasileiro tivesse educação financeira. Como não daria pra ser muito melhor, né? É isso. E esses números aí mostram como o pessoal tá correndo mais atrás, né? Então, meus investimentos são mais focados em renda fixa. Até porque juros compostos é absurdo. Se você fizer um trabalho de juros compostos, você não precisa ficar correndo atrás de vendendo e comprando ação. Tem estratégias legais de ações, de você comprar via dividendos e tal, mas o meu eu preciso de liquidez também. Eu gosto de liquidez. Imagina, aparece uma empresa pra comprar, aparece alguma oportunidade legal. Eu fico travado. Então é tudo em renda fixa e, pô, juros tá quase 14%. Não existe. É uma hora ótima, né? Três anos é mais de 50% nos juros compostos. Caramba, meu. Você tem 100 mil, você vira 150 mil. Então, aqui no Brasil você tem esse privilégio. Lá fora você não tem esse privilégio. Lá é juros menor. Lá você tem que empreender ou empreender. Aqui não. Não, é que você pode ficar rico com juros compostos, que é a longo prazo. E eu falo, ninguém fica rico com investimento. O que ele faz? Ele aporta. Você fica aí com aporte. Trabalhando. É aporte. É aporte, trabalhando. Fala, Deus. Vai ouvindo aí, viu? Vai ouvindo Deus falar no teu coração, viu? É aporte. Não é? Não existe... Até a Bettina, quando ela fez o vídeo lá do Empiricus, que estourou, que ela acho que investiu 18, 20 mil, não sei, e virou um milhão. Aí ficou aquele negócio, como assim, 18 milhão? Aí depois ela até voltou, se retratou e falou, não, teve vários aportes no meio. Então não existe isso de colocar 10 e virar um milhão. É aporte. Você vai aportando, juros compostos trabalhando pra você. E é assim que ficar rico com investimentos. É lá na frente. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Eu falei assim, galera, investimento não serve pra te dar dinheiro. Serve pra multiplicar o seu dinheiro. Então você quer ganhar dinheiro? Trabalha pra ganhar dinheiro, pra investir e deixar os investimentos lá mudar a tua vida, né? Daqui a uns anos, né? Concordo, concordo demais. Muito bom. E os investidores que eu atendi ficaram ricos assim. Da hora, hein, Fábio? Ficou, ah, Fábio, eu investi 10 mil, virou um milhão, agora aplica aqui pra mim, não existe isso. Então você curte mais uma renda fixa também? Eu curto mais renda fixa por conta disso. E até dá menos trabalho também, né? Dá, dá menos. De preocupação, de ficar analisando coisas e tal, né? Dá, dá menos trabalho. Pra mim faz muito mais sentido hoje eu ter renda fixa, porque a minha renda variável é a minha empresa. Você tá mais de olho ali, né? É, onde é, mais ali. Você só tem o MiBanco ou você tem alguma outra iniciativa, alguma outra área que você investe, assim, profissionalmente. É, mas é focar na escola. Então, quando eu penso em alguma coisa, em trazer algum parceiro, é pra escola. Sempre escola. Tá, tá, da hora, né? Então, escola, escola. Porque aí eu vou estar mais focado. Ele podia patrocinar a gente, né? Podia, né? Você podia patrocinar o nosso programa aqui, né? Bora. Eu gosto de já pegar o cara ao vivo aqui, assim, galera. Eu vou passar... Pra ele não ter por onde fugir. Já tá o Media Kit no WhatsApp dele. Bora, bora. Ele é o Madruga. Como é que chama o canal do Madruga que tá ali? Madruga Bancário. Madruga Bancário. Que que fino, Madruga, hein? Tem um Instagram da hora aí, especializado em dica e coisa pra quem trabalha na área de banco, né? Tá aí também. Falou que vai patrocinar aqui 30 pau por mês. Gente, obrigado. Eu tô fiel, Jesus. Ô, aproveitando que você tá rico já e tal. Vamos... A gente tem um quadro aqui chamado Chuta o Preço. Não sei se você lembra de quando você era mais pobre, né? Que comprava as coisas mais básicas e tal, né? Não deve nem mais ir no mercado hoje em dia, né? Que isso? Falando de chutar, Duda, a gente tem... Você não vai me dar um chute, não, né? Por favor, né? Desculpa, tava brincando, viu? Ele não é rico, gente. A gente, de sábado, a gente joga com influenciadores. Joga bola? Joga bola. Favelado, Rodolfo. Mas pode ser gente pobre ou é só... O reinvestidor. Ou é só nato da sociedade lá. Todo mundo, todo mundo. É mesmo, Madruga? Todo sábado. Tá convidado. Na Vila Maria. Vila Guilherme, Vila Guilherme. Vila do Sinter Norte ali. Ah, sei, sei. Ó, legal, hein, Madruga. Sábado de manhã. Tá convidado. É o que é o seu site? Quadra? O que é? O seu site. É mesmo? Tá convidado pra chutar. Vamos lá, Duda, eu faço churrasco. Ele falou eu, pobrezito. Ah, Duda. Desculpa, pobrezito. Mas tá precisando de gandula lá? Vamos, pobrezito. Bora, demorou. Como que é? Lá sábado que hora? Sábado das 11h à 1h. Aí já me ganhou. Porque tem gente que fala assim, Duda, a gente joga bola que hora que é? Seis e meia da manhã. Ah, pelo amor de Deus. Você vai viver a vida, cara. Tem um pessoal da minha igreja aqui que os caras jogam às 7h da manhã. Fala, o que é isso? Sabadão. Acordar 5h no sábado? Indo contra tudo que os influenciadores falam. É que é pobre show, né, galera? Você sabe que nos canais aí os pessoal falam que tem que acordar às 5h, né? Eu acordo às 5h para as 8h, né? Já tá bom. Tá 8h é muito certo. Mas legal, hein, mano, esse food aí. Boa, sabadão. Vou tentar ir lá, então. Dá hora. Vamos lá chutar aqui agora os preços. Solta aí, pobrezito. Roda a vinheta. Tem pressa não, viu, pobrezito? Vai tranquilo. O convidado aqui não tá com pressa. Ele mora perto, né? Sempre a mesma piada, né, pobrezito? Você tem que ter uma paciência comigo, né? Chuta o preço, olha lá. Chuta! Aí, lá vem ele com sua internet de escada aí do Iggy. Eita! Ó, isso aí você tem cara que você usa o gelzinho. Olha o cabelinho dele, gente. Todo estilosinho. Gel de cabelo bozano. Doze conto, dezessete conto, trinta e cinco. Ou pobre, lambe a mão e faz o penteado. Que aí tem uma fixação maior, né? É maior, é. Salivona. Ah, eu acho que é dezessete. Dezessete? Vamos ver. Vamos ver. Bozano. Doze reais. É promoção isso aí, pobrezito. Ele não é tão pobre assim, né? Doze pila. Próximo. Óculos raibã. Eita, esse aí, esse aí eu quero ver, hein, galera. Duzentos e noventa e sete, trezentos e noventa e sete ou quatrocentos e noventa e sete ou Minha Mãe Disse Pra Andar Na Sombra. É original, pobrezito, esse aí? A foto é. A foto é. Ah, tá, porque você sabe, né, galera? Você sabe que o meu óculos é um raibã, né? Só que esse raibã aqui é do Mercado Livre. Ó, estiloso, viu, não é? Estiloso, né? Só que minha mulher vive reclamando que eles já estão todos descascando aqui, saindo a cor. Se for um falseta, 60 conto, hein, galera? Mas vamos ver o original aí. Ô, Duda, sua mãe acabou de mandar mensagem, falou pra você andar na sombra. Raibãzão, dois... Pera aí, ele nem falou? Nossa, gente. Eu ia errar. Você vê, depois da justa causa, ele não sabe por que. Não, não sei, eu atrapalhava direitinho. Olha aí, ó, você ia falar quanto? Eu ia dois nove sete. Já foi, pobrezinho, não adianta voltar pra lá, pra tentar não perder o emprego. Não! Vai lá, próximo. Arrebã tá caro, hein, carão. Camiseta polo aramis, né? Aramis ou arame, sei lá como é que fala isso aí. Noventa e nove, cento e cinquenta, duzentos e vinte, ou tô esperando a do meu irmão servir em mim. Ó, o Paulinho da Aramis, pô, da Aramis é duzentos e vinte, acho. Duzentos e vinte, você usa, né, sem vergonha? Deve ser mais caro, né? Você usa, né? Se fosse da Renner ou do Brás, eu saberia, vai lá. Duzentos e vinte? Caralho! Uma cola é... Ah, manja, hein, meu? Caramba! O nível de pobreza dele tá... Não, é mais o Ray-Ban. E vem uma camisa só, isso que é o pior, né? Próxima. Jaqueta corta vento, cento e doze, cento e quarenta e oito, duzentos e dezenove, ou me esquenta abraçado com a crush. Isso eu acho que é cento e quarenta e oito, ó. Cento e quarenta e oito? Eu não faço a menor ideia, galera. Tudo depende da marca também, né? Mas vamos ver. Ó, que marca é essa. Ó, acertou, hein, meu? Você conhece aquela marca ali? Eu não conheço essa marca aí não, pobrezito. Ah, eu também não, mas ele chutou, ele manda. Manda a próxima. Fone de ouvido AirPod. Você tem iPhone? Tenho, tenho. É, esse cara tem dinheiro. A gente tem o iPod. Eu vou chegar na vida, né? Nesse nível. Mil duzentos e noventa e... Caramba, só o fone de ouvido custa isso aí, pobrezito? Você não botou a vírgula no varado? Não, acho que é doze e noventa e nove, né? Eu acho que é... É doze e noventa e nove, né? Caramba, mano, mil trezentos, mil quinhentos e cinquenta ou mil seiscentos e noventa e nove, ou tá em promoção na Shopee. Quanto você falaria? Acho que o... É sem fio esse fone de ouvido aí, mano? Sem fio. Caramba. Um meia nove nove. Pelo amor de Deus, só o fone de ouvido é o preço do meu celular? Um meia nove nove? É bluetooth. É bluetooth. Bluetooth? É bluetooth? Mota aí, ó. Falou a C? Um meia nove nove. Um meia nove nove. Tá? Um cinco quatro e nove. Mas tava próximo ali, mil quinhentos e quarenta e nove. Manda mais uma aí. Opa, essa aí tá na tua área, hein? Calculadora científica Cássio. Trinta e seis, setenta e nove, cento e vinte e cinco, o pobre faz a conta nos dedos. Esse é de engenheiro, esse é de engenheiro. O nosso é a matemática financeira. Ah, tem tipo diferente? Tem, o nosso é HP 12C, é aquela financeira. Ah, tá, HP... Esse aí tem uns cálculos mais malucos, hein? Essa aí é mais complexa ainda? Essa, acho que, cosseno, você lembra do cosseno, do tanguista? Eu lembro, era um vizinho meu que morava lá em Pirituba, cosseno, filho da dona Jailda. Você nas costas ontem, viu? Lugarítimo, você fica doido. É. Caramba, eu não sabia que tem dois tipos. Mano, eu não faço a menor ideia de como que usa isso, cara. Que lá no CPA10 que eu fiz, não entra ela, né? Ela entra só no CEA, né? HP 12C é tudo ao contrário. Eu vejo vocês calculando os juros compostos. É tudo ao contrário, tudo ao contrário. É? Nossa, é da hora. Quanto, Fábio? Aqui, 79. 79? Não, 125. 125? Sim. Essa aí é de engenheiro, né? Mas complexo. Vamos ver. 79. Tá bom, tá bom. É que o pessoal aqui vê tudo na Shopee e na Shein, né? Ô, Tuda, você explicou pra ele que cada erro é um pix pra gente? Ah, é, né? Eu não comentei sobre isso. Pessoal, ó, a gente já vai partir pro último quadro, só que antes a gente quer compartilhar aqui o nosso Dias de Glória, que no quadro, assim como você, com certeza, recebe um monte de feedback legal aí, né? Da galera mudando de vida por causa do canal, das dicas aí, dos cursos, né? A gente também gosta de compartilhar aqui as conquistas que a galera tem conseguido realizar aí, né? Então, dá pra soltar aí, pobrecito? Agora! Agora! Nossas histórias, dias de luta, dias de glória... Fala, Duda! Aqui é o Matheus, tô passando pra agradecer por todo o conteúdo que você vem disponibilizado aí para nós, brasileiros, usuários de financiamento, de investimentos. Venha aí agradecer por todo o apoio. Eu sou corretor de imóveis, então tenho ajudado muito também os meus clientes através dos seus conteúdos aí de amortização, que vem aí fazendo um grande trabalho aí pra todo o Brasil, nos ajudando a diminuir os juros e que tá aí o quanto antes os nossos financiamentos. Muito obrigado, hein? Grande abraço! Da hora, galera! A gente fica feliz demais e estamos quase indo para o fim do nosso programa aqui, mas antes lembra que o karaokê, o karaokê tá sensacional hoje, hein? São dois caras, galãs do mundo do sertanejo, pessoal. Eu não sei você, mas eu chorei. Que música linda que eles compuseram pra vocês, tá? Então fica ligado que essa vai ser a última atração do nosso programa. Tá bom? Deixa eu te perguntar, com relação ao futuro, o que você pensa da vida? Você falou aí que o que você mais gosta de investir assim é na Eu Me Banco, né? Qual que é o teu sonho? Falar assim, mano, isso me deixaria feliz. O que você pensa aí? Puta, eu penso em ter uma formação completa do profissional do mercado financeiro e pra isso a gente vai abrir a faculdade. É mesmo? Faculdade. Caramba! Porque qual que é o setor que mais emprega hoje? É banco. E não tem. Que precisa de facul. E não tem faculdade pra bancário. Se o amigo te fala, ó, Duda, eu quero ser bancário. Ele vai falar, faz certificação, faz economia, DM. Eu fiz economia e no caso é quase nada com o que o banco fala. Mas como seria, vocês criariam um curso de nível superior? Nível superior. Tipo investimentos? Credenciado pelo MEC. Aí você tem que colocar administração e você coloca uma ênfase. Ah! E qual que é o segredo desse negócio? É trazer professores do mercado financeiro. Então o cara vai ter uma aula, o cara do Itaú, o cara do Santander, do Bradesco. Então ele já vai ser inserido no mercado de uma forma que não é feita hoje. Então ele sai perdido. A ideia é o cara entrar na faculdade e já virar um bancário. Caramba, que legal, hein, mano? Já colocar o jovem no banco mesmo. Então o sonho é conseguir formar profissionais melhores pra atender melhores clientes. Mas aí tem meio que uma burocracia pra você conseguir criar esse curso reconhecido pelo MEC? Sim, a gente tem hoje MBAs, que já são credenciados pelo MEC. A próxima é ter as graduações. Assim, tem um processo aí que a gente tá passando. E daria... Ah, e aí que tá? Oi? Legal, hein? Top, né? Só que a gente tá copiando a gente. Você falou pra que a gente vai montar a nossa creche ou não? Falei que vai ter que montar? Não tô lembrado disso. Mas a creche, a creche do pobre show, pô. Ah, é? Já começa com a faculdade, a gente vai na creche. Aguarde, aguarde. Primeiro vai pra creche, depois vai pra faculdade. Lá, esse curso aí tem duração de quê? Quatro anos ou dá pra fazer tipo aqueles tecnólogos? Dá pra fazer. Tecnólogo de dois anos e uma graduação mais completa de quatro anos. Quanto tempo você acha até conseguir fazer isso daí, vingar mesmo, dar certo? Ano que vem já. É mesmo? A gente já tá... Já andamos bem já. Mas aí vai ter presencial ou é 100% online? EAD, com alguns encontros, a gente deve ter alguns encontros prevenciais. Caramba, que da hora, hein, meu? Mas é mais EAD mesmo. Top, top, mano. Fala via Zoom, tá, essa parada. Da hora, nossa. Vamos torcer pra que dê certo. Muito bom. Eu pensando que tem muita faculdade hoje em dia que, por mais que a pessoa goste e seja interessante, não é uma área promissora a mais, né? Não é. Tipo, é uma área que talvez daqui a uns anos o cara vai... Quando ele se formar, já não vai mais existir a profissão dele, né? Enquanto essa de investimento é útil pra caramba. É isso, é. Você pega tudo do banco ali pro cara aprender, desde o cara que quer ser gerente pessoal jurídico, atender empresas, o cara que quer atender cliente pessoal física, aí... Você completa tudo. Caramba, muito bom. Sucesso aí pra vocês. E, mano, fala aí. Onde é que o pessoal acha você, a Iome Banco? Você tem também o seu Instagram, né? Isso, tem meu Instagram, que é fabiolousada com z underline. Ah, tem um underline no finalzinho lá, né? Isso, aí eu falo mais da profissão de especialista de investimentos e tem da Iome Banco. É o Iome Banco Educação e lá tem bastante conteúdo legal também de... Aí entra a certificação, entra a parte especialista, entra o bancário, cooperativa, tem tudo lá. Boa, boa. E qual que é a senha? Fala aí uma senha aí pra liberar o curso, galera. Pra você acessar o curso grátis da CPA10, tá aqui o link na descrição. E aí vai jogar pro site e lá no site a pessoa vai jogar o cupom, é isso? Isso, isso. Qual que vai ser a senha aí ou o código aí? Primo Certificada. Primo Certificada? Vixe, maravilha, galera. Certificado é com C, hein? Vai escrever com essa. Certificado não vai aprovar o negócio. Vai vendo aí, viu, pobrezito? É com C, viu? Com C? É, com C. Tá escrevendo errado aqui. Da hora. E lembrando, até domingo às... Até domingo, 23h59, tá bom? Então, mano, muito obrigado pela participação. Cara, foi legal demais. Obrigado pelos livros, obrigado pelo curso aí, pelo monte de prêmio que você tá liberando pra galera. Tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Segue o Instagram dele lá. Acompanha as redes sociais. Valoriza. Faz o curso aqui pra você ver. É bem provável que você vai gostar disso. Mesmo achando que não, isso aí não é pra mim. Essa parte de investimentos, esses negócios. Eu curti pra caramba e aprendi. Os professorizados são muito legais. Então, obrigado mesmo. Obrigado. Foi um prazer. E agora, vamos ver o karaokê lá ou... Bora, vamos ver. Quem cansa os boleiros espanta? Bora, vamos ver. Eu fiquei sabendo que um cara toca violão e o outro canta pra caramba, hein? Cara, é fera, mano. Tchau, tudo. Valeu, pobrezito. Tchau, Fabio. Falou, pobrezito. Abraço. Tchau, 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 tchau.